que registram as presenças nos postos de habilitação. Nos termos do parágrafo 1 do artigo 132, a presidência dispensa a assinatura da ato e dá por aprovada. Esta reunião se destina a preciar matéria constante da pauta, receber proposições e matérias constantes nesta reunião ordinária. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da deputada Leninha acerca do projeto de lei 337-2019, ofício de Vetter Valentim de Moraes, Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária, sobre o projeto de lei 150-2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, designando relatores a seguir. Ao deputado Bruno Engel, projeto 1332. A deputada Celise da Viola, projeto de lei 1315. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo matérias constantes na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado André Quintão, que requer a retirada de pauta dos projetos 2289-4224. Em votação, requerimento. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Vem à mesa, requerimento do deputado Charles Santos, que seja retirado de pauta o projeto 1766 e 1136-2019. Em votação, requerimento. Deputado Charles Santos, que requer que seja retirado de pauta o projeto 192-2019. Em votação, requerimento. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Charles Santos, para que seja apreciado em últimos lugares, projeto de lei 36-2019, 1146-2015, 1823-2015, 2463-2015, 5211-2018, 940-2019. Em votação, requerimento. Senhora deputada e deputados, estão de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado André Quintão, para que seja apreciado em primeiro lugar, o projeto 1284-2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada e deputados, de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. A presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos, para que possamos organizar a pauta, tendo em vista as inversões e retirada de projetos. Estão suspensos os nossos trabalhos. sete de vinte e oito de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada no município de Betim, Contagem. Relatora deputada Ana Paula Siqueira, na sua ausência, redistribuímos a matéria ao deputado André Quintão. Consultamos se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei epígrafe altera a Lei 16.197, de 26 de junho de 2006, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada nos municípios de Betim e Contagem, e da outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de nove de nove de nove de 2019, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição, Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Durante a discussão do projeto, foi sugerida uma proposta de emenda do substitutivo número 1 pelo deputado Guilherme da Cunha, que foi adicatado por essa comissão. A proposição exame pretende alterar o artigo 5º da Lei 16.197, que cria a área de proteção ambiental de Vargem das Flores, situada nos municípios de Betim e Contagem. O referido dispositivo contém condicionantes para aprovação pelos municípios de parcelamento do solo e construção de rodovias e vias de acesso na área de proteção ambiental de Vargem das Flores. Na justificação, o autor ressalta a necessidade de preservação da área de preservação ambiental de Vargem das Flores, localizada entre os municípios de Betim e Contagem, por meio da criação de mecanismos legais para a elevação da proteção desse patrimônio natural que é de todos. Destaca-se que a consulta pública para fins de aprovação de parcelamento do solo naquela região tem por intuito preservar a riqueza ambiental e proteger o interesse coletivo, razão pela qual considero importante ouvir a população envolvida. Cumpre registrar inicialmente que não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na matéria, que se respalda no capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6, 7 e 8 do artigo 24 da Constituição da República, Direito Ambiental é de matéria de competência concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados-membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo exposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal. São especialmente relevantes, no caso, então, as normas gerais constantes na Lei Federal 6938, de 31 de agosto de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e das outras providências, da Lei Federal 9985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC da Outras Providências. Entendemos que a norma busca perfeiçoar dispositivo contido na Lei 16.197, de 26 de junho de 2006, que exige licença ambiental emitida pelo COPAN para fins de aprovação pelos municípios de Betim e Contagem de parcelamento do solo e construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na APA Vargem das Flores. Proposição acrescenta a referida norma a obrigatoriedade de realização de consulta prévia e emissão de nota técnica pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não se vislumbrando óbvices à sua tramitação. Afim de aprimorar a norma sob o aspecto da técnica legislativa e sob o ponto de vista das competências estabelecidas em lei para o licenciamento ambiental, apresentamos a emenda nº 1 ao projeto. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 12.8.4.2019, na forma da emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Desse é o artigo 1º do projeto de lei 12.4.2019, a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 5º da lei 16.197, de 26 de junho de 2006, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A aprovação pelos municípios de parcelamento do solo e a construção de rodovias e vias de acesso pelo poder público na APA Vargem das Flores dependerão de licença ambiental emitida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e de realização de consulta prévia à população afetada, na forma disposta, no inciso 3º, do artigo 44 da lei 29.22, de 16 de outubro de 2013. Parágrafo 1º. Fica proibida a criação de loteamento para fins residenciais, comerciais ou industriais e a construção de condomínios e similares. Esse é o parecer, presidente. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos colegas. Eu parabenizo o deputado relator André Quintão pela análise feita da matéria. Eu confesso que não tive oportunidade de analisar previamente esse projeto, não sei se por um lapso meu, da minha equipe, mas a gente não identificou na pauta da CCJ que tivemos acesso ontem. E me parece delicada a constitucionalidade de um projeto de lei que traz obrigação para os municípios, quando dá análise pelos municípios, de projetos que tratam do uso do solo dos municípios. Razão pela qual, e confiando muito na análise feita pelo relator, eu vou pedir vista, porque fico em dúvida se o meu posicionamento, se o meu estranhamento tem razão de ser, já que o relator normalmente faz tão brilhante trabalho. Então, peço vista, senhor presidente. É regimental. Vista a vossa excelência. Vamos chamar o projeto 8333 do deputado Arles Santiago. Altera a lei 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. Relator, deputado Charles Santos, que na reunião passada emitiu o parecer pela constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e a proposta de emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha. Foi concedido prazo regimental ao relator para elaboração da nova redação nos termos do artigo 138, parágrafo 2º, do regimento interno. Assim sendo, passo a palavra ao relator da matéria, deputado Charles Santos. Senhor presidente, parecer para o primeiro turno do projeto de lei 833, de 2019, nova redação nos termos do artigo 138 do regimento interno. A proposição em exame visa acrescentar novas exposições ao artigo 40 da lei 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, notadamente para atribuir à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, competência para, abre aspas, conceder ou torga para perfuração de poço artesiano em até 60 dias contados a partir da data da solicitação, fecha aspas, bem como para tornar automática esta outorga em caso de ultrapassagem no referido prazo. O autor da proposição apresentou o propósito de emenda para alterar o inciso 7 do artigo 40 da lei 13.199, de 1999, para atribuir à SEMAD competência para conceder ou torga para exploração definitiva. Durante a discussão da matéria na comissão, o deputado Guilherme da Cunha também apresentou o propósito de emenda incidente sobre a redação sugerida para o parágrafo 4º do artigo 19 da lei 13.199, para adequá-la ao disposto da deliberação normativa número 9, de 2004, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aprovada a proposta, foi esta incorporada ao substitutivo apresentado no final deste parecer, o qual passamos a emití-lo. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 8.33.2019, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1. Altera os artigos 1950 da lei 3.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentados os artigos 19 da lei 13.199, de 29 de janeiro de 1999, os seguintes parágrafos 3º e 4º. Artigo 19, parágrafo 3º. Os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de outorga serão definidos em regulamento observado o princípio da razoável duração do processo. Parágrafo 4º. No caso de pedido de outorga para extração de água subterrânea por parte de agricultor familiar, decorrido o prazo de 60 dias, sem manifestação do órgão ou da entidade competente, o requerente poderá extrair quantidade de água não superior a 10 metros cúbicos por dia, até que sobrevenha a análise pertinente. Artigo 2º. O inciso 4 do artigo 50 da lei 13.199, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50, inciso 4. Perfurar poços para extração de águas subterrâneas ou operá-los sem a devida autorização, ressalvados os casos de vazão insignificante, assim definidos em regulamento, e a situação prevista no parágrafo 4º do artigo 19. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos dar ciência ao deputado Guilherme da Cunha quanto à proposição e ao novo parecer. Senhor presidente, entendo que a proposta de emenda apresentada está perfeitamente contemplada no novo parecer, que eu vou aderir integralmente a ele. Perfeitamente. Tendo em vista que já foi aprovado, não há necessidade novamente de sua votação. Passaremos ao projeto 1641. Eu solicito a ilustre deputada Celise da Viola que conduza a votação, uma vez que sou autor desta proposição. Vamos agora continuar a discussão do projeto de lei 1641 de 2015, primeiro turno, que na última reunião, que trata da alteração do dispositivo de lei 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre cadastro de entidades representativas despachantes das providências, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. e na reunião anterior foi adiada a discussão do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Eu gostaria de pedir a suspensão da reunião. Nós vamos suspendê-la por alguns minutos. ...número 1 ao projeto de lei nº 1641 de 2015. Acrescente-se o parágrafo 3º, dando a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 1º e ao artigo 3º da lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, a que se refere ao artigo 1º do projeto. Então, artigo 1º, parágrafo 2º. O Estado reconhece o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais como uma entidade representativa dos despachantes documentalistas. Parágrafo 3º. A inscrição no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas não constitui requisito para exercício da profissão de despachante documentalista. Artigo 3º. O sistema de registro automático de veículos, SRAV, cuja finalidade é agilizar o pré-registro, o emplacamento, a selagem de placas em veículos novos e usados e o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados pelo sítio eletrônico do DETRAN, será disponibilizado para o registro de carros novos e usados em nome das locadoras de veículos, empresas de transporte, cargos e passageiros e concessionárias, bem como para o despachante documentalista devidamente cadastrado junto ao órgão competente. Sra. Presidente, essa é a proposta de emenda e explico aqui a razão dela de ter sido apresentada. O projeto, em sua redação original, ele atende a um anseio do Conselho Regional de Despachantes Documentalistas de serem reconhecidos como uma entidade representativa pelo DETRAN, mas, infelizmente, ele acaba criando também uma restrição ao exercício da profissão de despachante. Ele cria como restrição que a pessoa tem que necessariamente ser inscrita no Conselho Profissional, no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, para que possa exercer essa profissão. Essa restrição de liberdade, a Constituição estabelece como sendo prerrogativa da União Federal. A Constituição, em seu artigo 5º, inciso 13, estabelece que é livre o exercício de qualquer profissão atendido os requisitos estabelecidos em lei, e o artigo 22 da Constituição, em seu inciso 16, estabelece que é competência da União Federal fixar os requisitos para exercício de profissões. A lei federal que criou o Conselho de despachantes documentalistas não estabeleceu a inscrição no Conselho como requisito para a atuação profissional nesse setor. E a gente estaria, então, aqui, criando uma restrição no Estado que não existe na legislação federal e que, por não existir na legislação federal, viola, portanto, o artigo 5º da Constituição. Aqui, o que a gente busca é dar, sim, ao Conselho Regional de Despachantes Documentalistas um importante reconhecimento como entidade representativa da profissão no Estado de Minas Gerais, mas, por outro lado, afastar qualquer vedação ao exercício profissional para as pessoas que não estiverem inscritas no Conselho, posto que essa não é uma exigência constante na legislação federal. Essa é a razão de ser da emenda, senhora presidente. E eu acredito que, com ela, o projeto fica mais harmônico com a nossa Constituição, fica mais harmônico com a liberdade profissional e, obviamente, ele fica mais apto a fornecer opções de trabalho para pessoas que, hoje, precisam lutar pela sobrevivência e manutenção de suas famílias. Eu acho que o projeto, além de ficar mais adequado constitucionalmente, ele fica ainda mais adequado para enfrentar esse problema do desemprego que o Brasil vive e para dar a opção de sustento e trabalho digno para diversas famílias. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, o autor do projeto, deputado Dalmo Ribeiro. Em que peça os argumentos do ilustre deputado Guilherme da Cunha, eu não pacto e não concordo com as suas colocações. O que estamos querendo exclusivamente desse projeto é trazer, inclusive, o cadastro das entidades representativas. Com a emenda apresentada, o projeto vai ficar desqualificado. Isto quer dizer, buscando até a lei federal, que, nesse caso, particularmente, ela não se enquadra nesse projeto que estamos trazendo para cá, que temos também uma disposição federal. Por essa razão, eu discordo da emenda com todo o respeito do apresentado pelo Guilherme e sustento pela apresentação e aprovação do parecer, conforme tão bem lido e cuidadosamente, V. Exª já relatou. Por essa razão, eu solicito, inclusive, o prosseguimento com a rejeição da emenda apresentada. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita em seu todo, inclusive emendas. Continua a discussão. Como relatora da matéria, eu vou emitir minha posição, meu parecer, sobre a emenda. Apesar do estudo e da adequação, da forma como a emenda é apresentada, clareza como ela é apresentada, eu vejo que, na realidade, o que o projeto pretende, deputado Guilherme, é valorizar o Conselho, ou seja, o profissional é cada vez mais envolvido na questão. Essa questão dos despachantes gera uma discussão muito grande, porque essa amplidão, na hora do uso dos despachantes, a gente encontra alguns entraves e algumas dificuldades com relação ao mercado mesmo, a inclusão, a forma como a gente vai fazer, o recurso que a gente tem que utilizar para pagar o despachante. Então, a variante que existe nisso, o Conselho podia, de certa forma, valorizar o profissional via Conselho. A intenção é só fazer uma valorização e tentar uma qualificação específica para que a gente tenha uma segurança maior, o próprio consumidor tem uma segurança maior. Como relator, enquanto relator, ao analisar o processo, eu fiz essa leitura do projeto em si. E, por isso, o meu parecer, a minha opinião, não é pela aprovação da emenda. Muito bem redigida, com um critério muito, sempre muito detalhado e cuidadoso que o deputado Guilherme tem tido nessa comissão, que tem sido exemplo para a gente, a forma como ele vem analisando e discutindo as matérias. Mas eu entendo que, nesse caso específico, o projeto valoriza o profissional dentro do Conselho e dá uma garantia para o consumidor ao procurar o profissional. Então, esse mercado muito aberto tem criado alguns entraves para o consumidor, no meu entendimento. É por isso que eu acho que, dessa forma, não seria inconstitucional. A valorização do Conselho para a formação e a indicação do profissional a ser procurado. Eu acho que dá uma garantia, uma certa garantia ao consumidor. E, por isso, o meu parecer, é contrário à emenda. Continua em discussão. Não temos mais oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo proposta de emenda. Senhora deputada, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está rejeitada a emenda. Agora, então, retorno aos trabalhos ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Continuando, vamos chamar o projeto de lei 480. Dispõe-se ou proibição de exigência do depósito para internação nos hospitais da rede privada do Estado. De autoria, o deputado Betão, relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Em reunião anterior, foi concedida de vista pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. 480, deputado. 480. Pela hora, presidente. Perfeitamente. E, Luiz, deputado, onde é que, então, pela hora? Gostaria de reapresentar um parecer. Retirar o anterior e reapresentar um parecer. Mesmo sendo pela Constitucionalidade? Até para acolher duas emendas que foram apresentadas. Perfeitamente. Pelo nobre deputado. Vamos colocar em votação, senhor deputado, deputado de acordo, permaneço como se encontra. Está retirado. Uma palavra a vossa excelência. Projeto de lei em estudo pretende tornar obrigatória a instalação de placas nos hospitais da rede privada do Estado de Minas Gerais, indicando a proibição de exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar a internação de doentes em situação de emergência e urgência. Segundo o autor, na justificação que acompanha a proposta, apesar de a proibição do depósito que trata essa proposição já estar regulamentada, há alguns hospitais do Estado que a vêm descumprindo, especialmente por meio da exigência de cheque e calção. Para ele, essa postura constrange os consumidores que procuram atendimento hospitalar na rede conveniada com seu plano de saúde. Vislumbramos que a proposição cuida de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública, pelos seus órgãos e pelas prestadoras de serviços públicos, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando conta de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. Não há como negar a necessidade de os órgãos, entes públicos ou entidades que recebam recursos públicos divulgarem seus planos, atos e contas, como forma de dar efetividade aos princípios da publicidade e da impessoalidade. Entendemos que a medida proposta no projeto em tela promove o princípio da publicidade, corolário do Estado democrático de direito, princípio constitucional norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam. A ordem constitucional instaurada em 88 valorizou sobremaneiro o acesso à informação e à transparência. A medida pretendida no projeto, portanto, está em consonância com a Constituição da República, conferindo densidade normativa ao direito à informação e ao princípio da publicidade. Apresentamos, apenas para aprimoramento, o substitutivo número 1, ao final do parecer, a fim de incluir a exigência de instalação de placas indicando a proibição de exigência do depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência na Lei 14.790, de 19 de outubro de 2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência de depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e das outras providências. Acrescentou-se também nesse substitutivo as referências às penalidades e à fiscalização da medida que se pretende instituir. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 480, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. acrescenta o artigo 2º A à Lei 14.790, de 20 de outubro de 2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência de depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e das outras providências. Artigo 1º. Fica acrescentada à Lei 14.790, de 20 de outubro de 2003, o seguinte, artigo 2º A. Artigo 2º A. Ficam os hospitais da rede privada do Estado obrigados a fixar em locais visíveis ao público placas informando sobre a proibição da exigência de depósito prévio de qualquer natureza como condição para atendimento de urgência ou emergência. Artigo 2º. Fica acrescentado à Lei 14.790, de 20 de outubro de 2003, o seguinte, artigo 2º B. Artigo 2º B. O descumprimento das obrigações dispostas nesta lei sujeito ao hospital a sanções estabelecidas na Lei 8078, de 11 de setembro de 1990. Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento das obrigações e das penalidades a que se refere o caput desse artigo caberá ao órgão competente pela defesa do consumidor. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Dessa maneira, as emendas apresentadas, a proposta de emenda número 1 e a proposta de emenda número 2, apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha, estão já incorporadas no substitutivo na íntegra. Quanto à emenda número 3, me parece que o autor vai fazer alguma consideração. Esse é o parecer, senhor presidente. Perfeitamente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o parecer, uma vez que as emendas apresentadas pelo deputado Guilherme já foram incorporadas, salvo vossa excelência também... Pela ordem, senhor presidente. Ainda a emenda número 3, que não foi contemplada, mas eu estou retirando. Está retirando. Perfeitamente. Então, vamos colocar... Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Os senhores deputados de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 714 da deputada Rosângela Reis. Dispõe sobre obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso de drogas e substâncias. Relator deputado Bruno Enger. Consulte-se se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Projeto 714. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra vossa excelência. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei epígrafe, fruto do desarquivamento do projeto de lei 1433, de 2011, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções de mensagens educativas sobre o uso de drogas e substâncias entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil realizados no Estado. No que diz respeito ao conteúdo, não há dúvidas acerca da importância de se promover ampla conscientização acerca dos malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes. O artigo 222, parágrafo 3º da Constituição do Estado, determina que a prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado que prestará atendimento especializado à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que auxiliam em sua integração na comunidade na forma da lei. Esse dispositivo ensejou a edição não apenas da Lei 11.544, de 1994, que contém disposições normativas densificadoras de tal comando constitucional, como também da Lei 13.080, de 1998, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas. Todavia, há obrigar particular inserir mensagens educativas sobre o uso de drogas e substâncias entorpecentes durante shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infantil e juvenil, o Estado repassa para particular um encargo que é da alçada do poder público. É possível, porém, instituir a obrigação de se promover em campanhas de conscientização da população sem correr em tal impropriedade, limitando-se aos eventos promovidos pelo poder público em forma a ser disciplinada em regulamento. Além disso, ao se admitir a aprovação de projeto nos termos originais, qualquer evento cultural e esportivo realizado no Estado deverá produzir e divulgar as mensagens educativas independente de seu porte, o que contraria o princípio da razoabilidade implícito na Constituição da República e expresso no caput do artigo 13 da Constituição do Estado. Por tais razões, apresentamos o substitutivo número 1, corrigindo os vistos anteriormente apontados e fazendo adequações necessárias do ponto de vista da técnica legislativa. Por fim, cabe ressaltar que os argumentos aqui expostos se aplicam integralmente ao projeto de lei 3.487 de 2016, uma vez que o conteúdo da referida proposição é bastante semelhante ao do projeto em análise. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 714 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1, acrescenta o inciso ao artigo 1º da lei 11.544 de 25 de julho de 1994 que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 222 da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica acrescentado ao artigo 1º da lei 11.544 de 25 de julho de 1994 o seguinte inciso 3º Inciso 3º Divulgar mensagens educativas alertando sobre os malefícios do uso de drogas e substâncias entorpecentes em shows e eventos culturais e esportivos de médio e grande porte promovidos pelo Estado para o público infantil juvenil nos termos definidos em regulamento. Antigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sem meu parecer senhor presidente. Agradeço vossa excelência vamos colocar vamos colocar em discussão encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado. Vamos chamar o projeto 754 dispõe sobre ortoga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes tendo como relator deputado Bruno Enguer consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer. Estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a otorga coletiva do direito de recursos hídricos. Inicialmente cabe observar que proposição idêntica ao projeto de exame tramitou nesta Assembleia Legislativa na 17ª Legislatura na forma do projeto de lei de 1955 e 2012. A matéria já foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade apresentando proposta de substitutivo. Como não houve alteração de ordem legislativa que ensejasse uma nova abordagem reproduzimos o encaminhamento então deliberado pela Comissão. O projeto de lei em tela pretende regulamentar no âmbito do Estado a chamada otorga coletiva de direitos de uso de recursos hídricos. Procedimento administrativo participativo por meio do qual pode ser pactuada proposta contendo direito de uso múltiplo das águas entre os usuários de um sistema hídrico em conflito assim definida no artigo primeiro da proposição. A possibilidade de solitação de uma otorga coletiva permitirá que os usuários de recursos hídricos negociem entre si a melhor maneira de dar aproveitamento sustentável a esse recurso submetendo a proposta elaborada ao órgão gestor. Dessa forma busca-se estimular o fortalecimento de um ambiente de diálogo entre os usuários resolvendo ou mesmo evitando conflitos de interesse quanto ao uso da água. De acordo com o projeto pessoa jurídica criada e composta por usuários interessados na otorga coletiva de direitos de recursos hídricos poderá propô-la e recebê-la do poder público. Inicialmente sobre o aspecto da competência é necessário destacar que a Constituição Federal de 88 prevê expressamente competir a União legislar sobre as águas bem como instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga como direitos de seu uso. Por outro lado o artigo 26 inciso 1 da Constituição Federal consignou expressamente que se inclui entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas fluentes emergentes e em depósito tendo ainda trazido em seu artigo 25 parágrafo 1 a competência legislativa remanescente dos Estados federados reservando-lhes todas as atribuições legislativas e administrativas que não lhes sejam vedadas pelo texto constitucional. Dessa forma é possível concluir que o Estado federado é competente para instituir seu sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos situados em seu território dispondo sobre os critérios de outorga dos direitos de uso bem como procedimentos administrativos a serem observados pelo administrador e pela administração pela administração pública para fins de sua concessão. Contudo é importante observar que ao tratar dos referidos assuntos o legislador estadual não pode contrariar o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos devendo ainda observar a legislação nacional sobre águas e sobre a política nacional de recursos hídricos especificamente quanto às normas da política nacional de recursos hídricos chama-se atenção para o disposto no artigo 30 inciso primeiro da lei federal 9.433 de 1997 que assim dispõe artigo 30 na implementação da política nacional de recursos hídricos cabe aos poderes executivos estaduais e do distrito federal na sua esfera de competência autorgar os direitos de uso dos recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar seus usos como se vê em relação aos recursos hídricos estaduais a própria política nacional dos recursos hídricos reconhece competir a cada estado federado autorgar os direitos de uso e regulamentar seu procedimento de concessão corroborando a argumentação apresentada acerca da competência legislativa estadual para tratar do tema vale lembrar que nosso estado já possui norma que regulamenta a autorga do direito de uso de recursos hídricos independentes a obras de uso múltiplo e suas compreensões trata-se da lei 13.199 de 99 a subseção 5 da seção 2 do capítulo 3 da referida lei estadual regulamenta exatamente o procedimento de outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos enquanto a subseção 8 da mesma seção do mesmo capítulo dispõe sobre o rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo quanto ao aspecto da iniciativa não há óbice quanto a deflagração do processo legislativo por parte de parlamentares visto que a temática não se encontra inserida em rol privativo de determinada autoridade ou órgão por fim no que se refere ao conteúdo do projeto entendemos serem necessárias algumas alterações para fim de melhor adequar a técnica legislativa uma vez conforme informado as matérias tratadas na proposição já encontram previsão em leis estaduais específicas quais sejam as leis 13.199 de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos sendo assim as inovações trazidas pela proposição na medida que guardam estrita pertinência com as matérias tratadas nas leis estaduais em questão devem ser nelas inseridas em razão pela qual se propõe substitutivo número 1 a seguir apresentado pelas razões expostas concluídas pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 754 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo 18 da lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999 o seguinte parágrafo terceiro parágrafo terceiro a proposta de outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser apresentada por pessoa jurídica criada e composta pelos usuários interessados sendo a ela deferida a outorga coletiva artigo segundo fica acrescentado a lei 13.199 de 1999 o seguinte artigo 18 a artigo 18 a em subbacia previamente demarcada como área de conflito pelo poder público será adotada a alocação negociada do uso de recursos hídricos parágrafo único para os fins dessa lei considera-se área de conflito a subbacia em que for constatado tecnicamente que a demanda pelo uso de recursos hídricos é superior à vazão ou volume disponível para a outorga de direito de uso a alocação negociada dos recursos hídricos o procedimento participativo em que se pactua a proposta quanto aos direitos de uso múltiplo das águas entre os usuários do sistema hídrico artigo terceiro o parágrafo primeiro do artigo 19 da lei 3.199 de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 19 parágrafo primeiro a outorga levará em conta a necessidade de se preservar o uso múltiplo e racional das águas considerando a variação sazonal de sua disponibilidade natural artigo quarto fica acrescentado à lei 13.199 de 1999 o seguinte artigo 22 a artigo 22 a a compensação relativa a investimentos de usuários para regularização da disponibilidade de recursos hídricos poderá ser pactuada com o poder público utilizando-se de ajuste compensatório da cobrança pelo uso de recursos hídricos e da outorga dos direitos de uso de recursos hídricos artigo quinto fica acrescentado à lei 13.199 de 1999 o seguinte artigo 29 a após a subseção 8 do rateio de custos de obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo artigo 29 a para os fins dessa lei entende-se como obras de uso múltiplo dos recursos hídricos a implantação manutenção e modernização de infraestruturas de reservação e distribuição de águas com o objetivo de incrementar a sua disponibilidade para fins econômicos sociais dos vários usuários bem como para manutenção dos sistemas ecológicos parágrafo único entre as obras de uso múltiplo incluem-se barramentos e seus respectivos reservatórios transposição de bacias infraestruturas de reuso das águas perímetros de irrigação demais infraestruturas coletivas que beneficiem mais de um usuário de recursos hídricos artigo 6 ficam acrescentados ao artigo 30 da lei 13.199 de 1999 os seguintes parágrafos terceiro quarto e quinto artigo 30 parágrafo terceiro o rateio dos custos inerentes às obras de uso múltiplo dos recursos hídricos de interesse comum ou coletivo será firmado por meio de termo de rateio o qual especificará as obrigações dos usuários beneficiários e as sanções a ele aplicadas no caso de inadimplência ou descumprimento dos deveres acordados parágrafo quarto entre as obrigações a que se refere o parágrafo terceiro inclui-se o rateio dos custos de implantação manutenção e modernização dos serviços de infraestruturas coletivos parágrafo quinto as sanções por inadimplência ou descumprimento dos deveres acordados nos termos de rateio deverão constar expressamente no seu texto consistido de acordo com a gravidade da infração em advertência multa em percentual previamente definido suspensão da outorga do direito de uso dos recursos hídricos e do acesso aos serviços e infraestruturas coletivos rescisão unilateral do termo de rateio artigo sétimo esta lei entre em vigor na data de sua publicação quero agradecer vossa excelência e vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 1107 1167 do deputado Elencar da Silveira Júnior que cria o programa escola no lar para alunos enfermos relatora deputada Celise Laviola consulta se vossa senência estabilitada emitiu o parecer em condições presidente agradeço com a palavra é importante ressaltar que a proposição idêntica tramitou nesta casa em legislatura anterior oportunidade em que essa comissão analisou a matéria quanto ao aspecto de juridicidade constitucionalidade e legalidade como houve mudança legal superveniente ratificamos em parte posicionamento expresso anteriormente e alteramos os pontos que se fizeram necessários a primeira observação a ser feita refere-se à natureza da proposição embora o legislador esteja apresentando a matéria como se fosse um programa de governo cuida o projeto de excepcionar uma situação fática peculiar ao ensino trata-se de tema que conjuga o princípio da equidade na esfera da educação com a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e a garantia do padrão de qualidade do ensino tem-se portanto o enfoque de matéria objeto de tratamento em lei ordinária em conformidade com a competência constitucional legislativa concorrente atribuída ao estado pela carta magna no inciso nono do seu artigo 24 em recente alteração promovida pela lei 13.716 de 2018 a lei 9.394 de 1996 lei de diretrizes e bases da educação nacional passou a dispor por que artigo 4º a é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa de acordo com as regras atuais trazidas pela lei de diretrizes e bases a forma como esse atendimento na lei de diretrizes e bases da educação a forma como esse atendimento será oferecido deverá ser tratada em regulamento de cada ente federado o que não impede que o estado suplemente o tema sem adentrar no campo de regulamentação da matéria em decorrência da competência concorrente para legislar sobre educação e ensino assim embora na essência o projeto em análise já esteja contemplado na lei de diretrizes e bases de educação do ensino é impossível suplementar a legislação federal estabelecendo diretrizes para garantia desse direito em âmbito estadual a proposição merece portanto o aprimoramento o que fazemos por meio do substitutivo número 1 que apresentamos ao final deste parecer o substitutivo proposto retira o caráter inadequadamente programático do projeto ademais observando que por forma do inciso 1 do artigo 209 da constituição da república o ensino é livre e a iniciativa privada atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional estendendo ao ensino particular o alcance do substitutivo também para que haja consonância com o disposto no artigo 4º a da lei de diretrizes e bases concluímos pois pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1167 2015 na forma do substitutivo número 1 que apresentamos a seguir substitutivo número 1 dispõe sobre o atendimento educacional durante o período de internação aos alunos das redes públicas e privadas integrantes do sistema estadual de ensino internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro para assegurar o atendimento educacional durante o período de internação aos alunos das redes pública e privada integrantes do sistema estadual de ensino internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado nos termos do artigo 4º-A da lei federal 9.394 de 1996 o estado observará as seguintes diretrizes 1 implementação de classes hospitalares adequadas para favorecer o aprendizado e o desenvolvimento educacional do aluno 2º-Atendimento pedagógico domiciliar com os meios e recursos necessários para garantir o aprendizado em igualdade de condições 3º-Integração com as escolas e com os serviços de saúde 4º-Treinamento especializado continuado para professores coordenadores e demais profissionais necessários a esse atendimento 5º-Orientação para as escolas incluam as classes hospitalares e o atendimento domiciliar em seus projetos político-pedagógicos escolares 6º-Iplementação de recursos e instrumentos pedagógicos adaptados às condições do atendimento e facilmente transportáveis artigo 2º-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente agradeço a vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior temos o projeto 1.312 dispõe sob o estudo e divulgação pedagógica das atividades de fiscalização em defesa institucional exercidas pela Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Contas pelo Ministério Público do Estado relatora deputada Celise Laviola a presidência consulta se vossa senência está em condições de emitir o parecer vai ser necessário presidente primeira apresentação de um requerimento perfeitamente com a palavra a deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei 1.312 de 2015 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica das atividades de fiscalização e de defesa institucional exercidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Estadual requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que primeiro apresente a estimativa de impacto orçamentário e financeiro relativa à implementação da medida contida no projeto nos termos do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal bem como ao artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e também para que esclareça as razões pelas quais não inclui o poder judiciário no escopo do projeto em apreço é o requerimento obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o requerimento temos agora de autoria do deputado Elismar Prado o projeto de lei 2.400 altera a lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre IPVA e da outras providências relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência tem condições de mentir o parecer sim senhor presidente uma palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2.400 de 2015 de autoria do deputado Elismar Prado a proposição em epígrafe objetiva alterar a lei número 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências a proposição em epígrafe consoante ao artigo primeiro tem como finalidade isentar do IPVA veículos automotores terrestres com mais de 15 anos de fabricação houve diligência ao autor da proposição a fim de que apresentasse a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da renúncia de receita que resultará da isenção pretendida a qual no entanto até o momento não foi respondida destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre união o estado e o distrito federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema e além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse campo o artigo 66 inciso 3 da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador entre as quais não se insere a tributária e consequentemente a concessão de benefícios fiscais embora não haja vício de iniciativa e a matéria seja de competência legislativa do estado verificamos que a proposição encontra óbvios jurídicos que impedem sua tramitação a proposição objetiva concessão de benefício fiscal qual seja isenção relativa ao IPVA todavia a lei complementar número 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita esteja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes além disso o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas ampliação da base de cálculo majoração ou criação de tributo ou contribuição o que não se verifica no caso em análise o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias adct incluído pela emenda constitucional número 95 de 2016 exige que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário financeiro isso significa que as exigências de responsabilidade fiscal já previstas na citada lei complementar federal número 101 de 2000 agora tem status constitucional dotando o processo legislativo de instrumentos voltados ao controle do equilíbrio das contas públicas com ênfase no eventual impacto de inovações normativas por isso ao não apresentar nenhuma medida compensatória para a perda de receita do tributo o projeto afronta os ditamentos da lei de responsabilidade fiscal e o artigo 113 do ADCT diante do expulso concluímos pela antes juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto lei número 2400 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer do senhor relator para discutir para discutir o deputado André Quintão não presidente com o objetivo de buscar com o autor quem sabe corrigir a ausência de informações eu pediria vista do parecer é regimental vista concedida ao deputado André Quintão passaremos ao projeto 3161 do deputado Luiz Humberto Carneiro isento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias a saída de produtos para a construção civil e pavimentação de estradas derivados de projetos de extração do minério relator deputado Guilherme da Cunha consulto vossa excelência está em condições de mentir o parecer senhor presidente eu tinha um parecer de teor idêntico ao recém apresentado no projeto 2400 também aqui houve o envio da diligência pedindo a apresentação da estimativa de impacto também aqui havia uma omissão do autor na apresentação desse estudo mas essa omissão foi sanada nesta manhã recebi em meu gabinete a estimativa apresentada pelo relator perdão pelo autor da proposição e essa estimativa demanda uma reanálise do projeto à luz agora dos novos documentos o que me faz pedir prazo para que eu possa apresentar o parecer estando portanto inadequado o parecer que eu havia deixado previamente elaborado para trazer essa comissão é regimental concedido a vossa excelência prazo regimental chamaremos o projeto 3.415 de 2016 de autoria do deputado Noraldino Júnior Fred Costa Ione Pinheiro dispõe sobre a criação do conselho tutelar de proteção aos animais do estado de Minas Gerais e da outra supervidência relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se excelência está em condições de emitir o parecer infelizmente nosso presidente tem reunião marcada inclusive com o autor da proposição para que a gente possa discutir alguns detalhes do texto também peço prazo para apresentação do parecer é regimental prazo a vossa excelência projeto 3.430 2016 deputado Douglas Melo autoriza o poder executivo a criar centros avançados de estudo de capacitação de educadores da rede pública de ensino do estado de Minas Gerais relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência consulta estabilitada aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 3.430 de 2016 de autoria do deputado Douglas Melo a proposição em epígrafe autoriza o poder executivo a criar centros avançados de estudo e capacitação de educadores da rede pública de ensino no estado para inserção escolar de alunos portadores de autismo ou diagnosticados com o transtorno do espectro autista o projeto em estudo autoriza o poder executivo a criar centros avançados de estudo e capacitação de educadores de rede pública de ensino no estado para inserção escolar de alunos portadores de autismo ou diagnosticados com TEA o autor o autor da proposição enfatiza que é evidente a necessidade de capacitação dos educadores para proporcionar real inserção escolar dos autistas ou dos diagnosticados como portadores de TEA tendo em vista que muitos educadores resistem muitas vezes por falta de conhecimento técnico específico ao trabalho com crianças e adolescentes portadores do transtorno por apresentarem ideias distorcidas a respeito da síndrome a proposição cuida de autorizar o poder executivo a criar um órgão público qual seja um centro educacional para portadores de autismo essa iniciativa configura atribuição típica do poder executivo assim a apresentação de projetos de lei tratando de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada para autorizar o poder executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência constitucional sobre o tema é relevante mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 11 número 1144 cuja emenda assim dispõe ação direta de inconstitucionalidade da lei número 10 238 de 94 do estado do Rio Grande do Sul instituição do programa estadual de iluminação pública destinado aos municípios criação de um conselho para administrar o programa lei de iniciativa parlamentar violação do artigo 61 parágrafo primeiro inciso 2 a linha e da constituição do Brasil a vício de iniciativa vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar embora trate de matéria típica de administração o texto normativo criou novo órgão na administração pública estadual o conselho de administração composto entre outros por dois secretários de estado além de acarretar ônus para o estado membro afronta ao disposto no artigo 61 parágrafo primeiro inciso 2 a linha e da constituição como se vê cabe ao poder legislativo fixar regras gerais e abstratas que nortearão as atividades do executivo e não dispor no plano legislativo sobre matérias que por sua natureza enquadram-se no campo de atribuições do executivo além disso tratando-se de matéria de cunha administrativa é o poder executivo que detém competência originária para exercê-la não cabendo a lei autorizar ou determinar o conteúdo do ato administrativo porque ofenderia a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele poder ao propor a criação de uma nova obrigação estatal o projeto acarreta aumento de despesas a cargo do poder executivo interferindo no orçamento anual e nas diretrizes orçamentárias projetos nessa situação devem conter indicação da fonte de custeio da nova despesa ser acompanhados de estimativo do impacto orçamentário financeiro no exercício em que entrem em vigor e nos dois subsequentes conforme exige o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal quesito que não foi atendido cumpre informar também que a lei número 12.764 de 2012 que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista estabelece como nos direitos da pessoa conteia o acesso à educação e ao ensino profissionalizante define que em caso de comprovada necessidade a pessoa contéia incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito ao acompanhante especializado o decreto número 8.368 de 2014 que regulamenta essa lei define as seguintes áreas em que se deve comprovar a necessidade de apoio para a disponibilização do acompanhante especializado atividades de comunicação interação social locomoção alimentação e cuidados pessoais deve-se observar que os dispositivos da proposição que deu origem à lei número 12.764 de 2012 que tratavam da possibilidade de atendimento dos estudantes com teia fora da rede regular de ensino foram vetados sob a seguinte justificativa e aqui eu cito a mensagem número 606 de 2012 da presidência da república ao reconhecer a possibilidade de exclusão dos estudantes com transtorno do espectro autista da rede regular de ensino os dispositivos contrariam a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência internalizada no direito brasileiro com status de emenda constitucional ademais as propostas não se coadunam com as diretrizes que orientam as ações do poder público em busca de um sistema educacional inclusivo com atendimento educacional especializado nas formas complementares e suplementar além do acompanhante especializado de que trata a lei número 12.764 de 2012 o aluno com teia pode contar com o atendimento educacional especializado já mencionado o decreto número 7.611 de 2011 que dispõe sobre a educação especial conceitua atendimento educacional especializado como conjunto de atividades recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucional e continuamente prestados de forma complementar ou suplementar a formação dos alunos matriculados nas classes comuns do ensino regular é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola no turno inverso ao da escolarização e não se configura como substituto das classes comuns assim a luz dos fundamentos apresentados o projeto de lei análise não encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para sua aprovação nessa casa além de apresentar uma proposta que contraria o paradigma da inclusão social da pessoa com deficiência e ante o expulso concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 3.430 de 2016 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer proposto pelo relator senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engel para discutir eu até gostaria de parabenizar o relator pelos brilhantes argumentos jurídicos é um projeto que eu vim aqui pensando que nós aprovaríamos e ele colocou um ponto de interrogação na minha cabeça quanto a viabilidade jurídica desse projeto mas para estudar melhor eu gostaria de pedir vista perfeitamente vista vossa excelência pelo prazo regimental chamaremos o projeto 4.224 2017 o deputado Nozinho que autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Itabira o imóvel vamos fazer uma retificação aqui nossa consultoria fez aqui a marca errada então fica reconsiderado o chamamento do 4.224 passamos ao 4.244 2017 de autoria do deputado sargento Rodrigues a quem queremos agradecer honrosa a presença que regulamenta o artigo 49 da lei federal 8.078 de 11 de setembro de 90 relatora deputada Celise da Viola consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer só um minutinho presidente fique à vontade com a palavra vossa excelência em condições presidente a constituição da república rola a defesa do consumidor entre os direitos e as garantias fundamentais do cidadão brasileiro assegurando a competência concorrente da união dos estados e do distrito federal para legislar sobre a matéria é importante observar essa ampla possibilidade de adição de normas protetivas do consumidor pois ocorrendo a hipótese de inexistência da lei federal acerca do tema renasce aos estados o direito de editar as respectivas normas no caso em tela deve ser ressaltado que o código de defesa do consumidor já preconiza ser um dever dos fornecedores a correta informação sobre os produtos e serviços no entanto a proposição vai além e assegura ao consumidor direito específico nas situações envolvendo o comércio eletrônico nesse sentido mesmo havendo previsão genérica no código de defesa do consumidor sobre o dever de informação por parte dos fornecedores ao tratar de situação específica deve-se concluir que a proposição encontra-se em sintonia com a possibilidade de o estado legislar sobre a matéria quando houver lacuna normativa no âmbito federal desse modo necessário que sejam suprimidos da proposição todos os parágrafos e incisos do artigo 1 bem como o artigo 2º o que fazemos por meio de substitutivo número 1 ora apresentado em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.244 na forma do substitutivo número 1 que apresentamos substitutivo número 1 regulamenta o artigo 49 da lei 8.078 90 que dispõe sobre proteção do consumidor e da outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o fornecedor ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor artigo 2º o descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas na lei federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 artigo 3º esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência para discutir senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu tenho alguns questionamentos algumas dúvidas mais especificamente sobre o projeto talvez o autor possa me ajudar o artigo 1º ele está estabelecendo aqui uma obrigação ao fornecedor que fornecedor de produtos serviços que pratica o comércio eletrônico para que ele dê cumprimento de forma clara e ostensiva a um ditame que já está no código de defesa do consumidor a dúvida que me resta é a seguinte o comércio eletrônico ele é feito em todo o território nacional os sites que a gente eventualmente realiza compras não necessariamente são sites sediados em Minas Gerais muitas vezes o site está hospedado em São Paulo está hospedado às vezes até fora do país mas ainda assim ele está aberto ao comércio eletrônico para o consumidor mineiro e quando criamos uma obrigação para que o fornecedor informe de maneira clara e ostensiva os meios eficazes para o arrependimento quem que é o destinatário dessa norma a gente está falando de todo fornecedor de comércio eletrônico que venda para Minas Gerais ou a gente está falando de todo fornecedor de comércio eletrônico sediado em Minas Gerais porque se for que venda para Minas Gerais a gente pode estar produzindo uma norma com efeito mais extenso que o nosso território a nossa jurisdição digamos assim a gente pode estar criando uma obrigação para um fornecedor de serviços do Maranhão ter que se adequar a uma norma mineira simplesmente pelo fato de que alguém de Minas Gerais pode vir a clicar naquele site ou o que me parece inviável uma restrição para os sites que os consumidores mineiros podem acessar digamos que sites sediados ou hospedados em outros estados ficariam indisponíveis para o consumidor mineiro a não ser que fossem previamente aprovados pelo cumprimento da legislação então tive uma dificuldade de entender aqui o destinatário da norma se é o site que comercializa para Minas Gerais ou se é apenas o site sediado em Minas Gerais e uma outra dúvida que me restou aqui também é quanto a própria emenda do projeto que está dizendo regulamento artigo 49 da lei número 8.078 90 que é o Código de Defesa do Consumidor me parece inadequado a gente dizer que uma legislação estadual regulamento uma legislação federal porque elas têm status equivalente as duas são leis ordinárias cada uma na sua esfera de competência mas não haveria entre elas uma questão hierárquica de que a norma federal vale mais do que a estadual de forma que uma seja mero regulamento da outra o ideal aqui me parece seria a gente dispor que estabelece regras para a divulgação pelo fornecedor de produtos e serviços de comércio eletrônico do direito ao arrependimento mas feitas as ponderações fica especialmente o questionamento quanto ao artigo primeiro de quem seria o destinatário da norma e de que maneira que a gente poderia adequar esse texto muito obrigado vossa excelência consulto a relatora se pretende manifestar neste momento em decorrência da manifestação do deputado Guilherme da Cunha eu queria só como relatora deputado Guilherme fazer um esclarecimento nós já temos um precedente com relação à política do café então mesmo que o site esteja fora os outros estados eles têm que se adaptar têm que se adaptar à a política estadual para o fornecimento isso já é adotado em outras medidas com relação ao consumo por isso na nossa análise nós consideramos mas eu vou passar a palavra para o autor da matéria para que ele possa fazer os esclarecimentos dele presidente palavra autor da proposição deputado sargento rodrigues a principal a principal dúvida me parece do relator está no cerne do caput do artigo primeiro que a própria relatora já esclareceu por outro lado eu queria ainda acrescentar que o artigo 49 nós estamos falando da lei federal e de uma lei que se aplica em todo território nacional que é o artigo 49 da lei 8.078 barra 90 que trata do código de defesa do consumidor o que a gente percebe na prática do dia a dia presidente e demais colegas deputados e deputados é que o consumidor ao abrir o site para exercer o seu direito de compra ele tem uma dificuldade enorme para tentar mudar o seu intuito a sua vontade então o artigo 1º diz o seguinte o fornecedor ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados de eficaz para o exercício do direito de arrependimento do consumidor porque é exatamente isso que o artigo 49 da lei 8.078 barra 90 o código de defesa do consumidor traz o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial especialmente por telefone ou a domicílio a emenda porque a emenda normalmente às vezes não traduz exatamente porque a excelência se ainda não 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 sabe mas a emenda é produzida pela assessoria da mesa não pela consultoria da casa que está mais habituada a lidar então muitas vezes a emenda não retrata exatamente aqui não porque a assessoria da mesa não queira fazer o melhor mas é porque o volume até de projetos que passam pela mesa para ser distribuído não dá para ficar observando todos os filigramas que muitas vezes a lei exige mas o artigo 49 quando a gente fala nós estamos querendo fazer um detalhamento maior porque os estados membros são competentes para legislar na área de defesa do consumidor já sou autor de seis leis na área de defesa do consumidor aqui no nosso estado e muitas delas nós precisamos fazer um detalhamento e o detalhamento ocorre por quê? porque nós passamos presidente senhores colegas deputado e a nossa relatora a ter um volume de compras esse final de semana por exemplo eu fiz compras em dois sites compra de ração para cachorro e comprei também um interfone no site para minha residência que o meu interfone está estragado então você acaba utilizando o site eletrônico para fazer compra constantemente mas ainda as empresas relutam e todas elas fazem isso com muita eu diria com muita veemência relutam em disponibilizar um acesso um link na página para que você faça a desistência muitas vezes o link você vai ter que entrar no site em vários lugares fazer uma pesquisa enorme eles dificultam o máximo possível então o que nós queremos propor aqui com essa ideia o cerne da ideia é de facilitar esse acesso do consumidor e muitas vezes não são todas as pessoas que lidam com o comércio eletrônico e tem dificuldade e quanto mais a gente deixar isso claro mais fácil um link vou dar um exemplo aqui do que é o link eu sou autor da lei 15.432 de 2005 que determina a publicidade e criou todo o cadastro de pessoas desaparecidas o comando da lei determina que o site da assembleia também venha da publicidade mas se os senhores abrirem aí o site da assembleia os senhores não acharão porque a assembleia foi estabelecendo prioridade, prioridade, prioridade e botou o link de pessoas desaparecidas lá na ponta da página lá na ponta da página pois vossa excelência pode conferir é a lei 15.432 estou dando um exemplo da própria página do site da assembleia então o que nós queremos aqui é permitir que o cidadão o consumidor ele disponibilize de forma fácil um link para ele poder manifestar olha não é do meu interesse eu quero desistir e às vezes é uma pousada um hotel que a gente hoje faz muito pelo meio eletrônico muito então é necessário à medida que a lei é de abrangência nacional e nós estamos fazendo um detalhamento e para tal nós temos competência para legislar eu não encontro nenhum óbito para a sua efetividade aqui dentro da proposta que nós queremos aqui apresentar senhor presidente muito obrigado deputado deputado Guilherme da Cunha por favor senhor presidente eu agradeço os esclarecimentos feitos pela relatora também pelo autor da proposição e entendo toda a importância que a matéria tem e sou entusiasta de quanto mais transparência nas relações contratuais nas relações comerciais melhor quanto mais fácil o acesso aos direitos já estabelecidos em lei melhor e no mérito da proposição acho louvável a iniciativa me preocupa entretanto a gente dizer que ela se aplica a sites hospedados fora de Minas Gerais porque nesse aspecto a gente pode ter uma situação muito conflitante que a legislação mineira determina que o site tem que disponibilizar então de forma clara e ostensiva essa informação a legislação de outros estados pode dispor de maneira diferente e a gente vai ter então sites tendo que cumprir legislações de todo o Brasil para poderem se adequar às cumprir legislações de todo o Brasil para poder se adequar às múltiplas especificações das assembleias e me parece ainda mais delicada a questão da gente dispor que sites hospedados em outros estados vão ter que se adequar a normas para poderem realizar o comércio para Minas Gerais porque isso seria uma regulamentação de comércio interestadual que é competência privativa da União conforme o artigo 22 inciso 8 da Constituição eu entendo a importância da matéria e quero encontrar saída para que a gente consiga superar esses óbvios constitucionais razão pela qual seu presidente eu peço vista para que a gente tente trabalhar esse texto superando o óbvio do artigo 22 inciso 8 da Constituição que se estabelece como competência privativa da União Federal o comércio regular o comércio interestadual e para que a gente também não estenda a competência legislativa de Minas Gerais impondo sanções e penalidades para quem deixar de cumprir uma lei mineira estando em São Paulo no Rio Grande do Sul no Acre ou em qualquer outro estado da federação presidente pela ordem perfeitamente nós vamos conceder vista ao deputado Guilherme e passar a palavra a vossa excelência presidente o o nosso colega deputado está equivocado não se trata de de nenhum óbvio constitucional e não foi porque a relatora proferiu seu parecer no sentido da constitucionalidade da legalidade da erudicidade até porque ela foi muito bem assessorada pela consultoria da casa mas não se trata não se faz aqui discussão de matéria interestadual olha se formos olhar assim então vamos observar o código de processo penal o cidadão comete o crime ele vai responder onde se ele saiu lá de São Paulo cometeu o crime aqui é óbvio que ele vai responder no local onde ele cometeu o crime então isso é eu estou fazendo aqui uma analogia ao direito processual penal presidente para dizer o seguinte o estado membro de Minas Gerais é competente para tal e o disposto no artigo 6º o disposto no artigo 6º do código de defesa do consumidor ele traz aqui o inversão do ônus da prova então nós estamos mexendo em uma legislação especial nós não estamos mexendo em uma legislação iguais as demais legislações nesses termos então toda e qualquer legislação que visa proteger e ampliar essa proteção do consumidor desde que ela não tenha óbito constitucional ela é muito bem vinda quem tem que se adequar lá fora o consumidor está aqui porque a entrega em domicílio vai ser aonde presidente se o cidadão o site dele está lá no Amapá então nós compramos uma mercadoria aqui então entrega em domicílio ah não pode porque está lá no Amapá é as empresas que tem que se adequar é a empresa que tem que trabalhar a sua logística a sua forma de distribuição é ela porque você está aqui você compra um produto numa um site pelo meio eletrônico você tem um domicílio para entregar por que que a empresa cobra o frete por que que ela pede lá quando você lança o seu CEP ela já dá o valor do frete já estabelece o valor dependendo da distância ela aumenta porque ela tem que se adequar ao consumidor então não se trata eu quero aqui de forma muito veemente deixar claro o parecer não esbarra em momento algum em matéria de âmbito interestadual nós somos competentes para legislar sobre a matéria e aqui nós estamos complementando fazendo um detalhamento melhor do artigo 49 da lei 8.078 então não vejo problema nenhum mas o pedido de vista presidente é normal eu tenho certeza que os demais colegas deputados da comissão entenderam a complexidade da matéria o que não pode é o que acontece na comissão de defesa do consumidor hoje o presidente acha que não devemos legislar lá é um absurdo que acontece nessa casa o presidente daquela comissão acha que nós não devemos legislar a defesa do consumidor que é algo inclusive eu diria absurdo que vem acontecendo nessa casa no âmbito da comissão de defesa do consumidor mas a vista regimental presidente nós respeitamos o pedido de vista do autor do pedido tem certeza que os demais pares compreendem e compreenderão no momento da votação a garantia que nós queremos dar o direito do consumidor é diferente deputado Guilherme da Cunha o direito do consumidor a inversão do ônus da prova é o contrário é o fornecedor é que tem que provar que não está errado então tudo isso aqui nos facilita a exercer a própria inversão do ônus da prova no que diz respeito ao direito do consumidor nós estamos protegendo estamos ampliando a proteção agora se o site não tem um link uma aba para o cidadão fazer a desistência como é que ela vai fazer porque no contrato escrito é mais fácil então tudo que diz respeito ao comércio eletrônico nós temos que ampliar e melhorar muito na defesa do consumidor você não tem um cidadão tete a tete deputado Bosco porque você vira para o produto no balcão da loja e fala esse celular aqui está com arranhão aqui então não quer esse celular a capa desse celular não encaixou então o site ele não te dá essas oportunidades e a proposta nasceu inclusive de PROCONs municipais de PROCONs municipais vendo a dificuldade que o consumidor tem na hora de desistir do contrato olha como é que você vai desistir e tem empresa que sequer disponibiliza um saque e altura infelizmente o comércio eletrônico tem muitos picaretas por trás de um CNPJ de uma página no site e que nós todos estamos sujeitos então o que nós estamos aqui tentando fazer é fazer um detalhamento melhor do artigo 49 ampliando ampliando o direito do consumidor na hora de fazer a desistência de um produto e como fazer essa desistência e se os senhores e a senhora que fez a leitura do texto completo vai entender o que nós estamos querendo dizer mas são esses os esclarecimentos senhor presidente muito obrigado vossa excelência senhor presidente só com a palavra vossa excelência muito obrigado consulta até vossa excelência se vai mesmo manter em decorrência as colocações aí do deputado autor do projeto mantenho sim senhor presidente e faço o esclarecimento o exemplo citado o exemplo citado é da pessoa que sai de São Paulo pratica um crime em Minas Gerais etc é até bastante curioso porque de fato legislar sobre processo legislação processual assim como a legislação penal também a competência privativa da União razão pela qual há essa uniformidade de normas em todo o Brasil razão pela qual não pode o estado de São Paulo reclamar a extradição do criminoso paulista para lá dizendo que a norma processual dele determina dessa maneira e a norma processual mineira determina de maneira diversa há uma unidade nacional porque a competência legislativa é da União Federal da mesma maneira me parece também nessa questão do comércio eletrônico ressalto considero importante dar efetividade aos direitos dar transparência às relações comerciais mas considero que obrigar que sites tenham esta disposição sob pena de multa como está no projeto extrapola a nossa competência territorial legislativa e aí ressalto o AliExpress é um site chinês que vende para Minas Gerais também vende para o mundo inteiro obrigaremos o AliExpress a se adequar à norma dessa assembleia sobre pena de multa me parece mais relevante ou pelo menos mais apurado tecnicamente se houver uma modificação do texto para dizer o que pode ou não pode ser entregue como comércio eletrônico em Minas Gerais dizendo que o site que não se adequa às proposições e às normativas da legislação mineira não pode fazer entregas em Minas Gerais ou seja a pessoa vai cadastrar o CEP para fazer a entrega para fazer o frete mencionado por vossa excelência e não terá virar o aviso ali de que para esse endereço não há entrega porque é um site que não cumpre a legislação mineira isso me parece adequado de um ponto de vista constitucional não sei se desejável de um ponto de vista de um consumidor frequente de comércio eletrônico mas isso é uma opinião que eu guardaria para a comissão de mérito aqui na CCJ analisando constitucionalidade me preocupa apenas que a gente tente impor a sites hospedados fora de Minas Gerais a obrigatoriedade de fazer constar uma disposição sob pena de multa e o que me parece absolutamente inadequado proibição de entregas no nosso estado isso me pareceria adequado de um ponto de vista constitucional apesar de inadequado no mérito mas aí seria uma discussão que eu travaria no mérito tentando eventualmente aperfeiçoar a proposição na comissão adequada então seu presidente entendendo que as ponderações feitas pelo autor de que o site é que deve se adequar a legislação mineira e não o contrário elas não me parecem afastar o caráter interestadual de comércio interestadual da proposição tal qual apresentada eu mantenho o meu pedido de vista para que a gente busque uma redação alternativa tendo em vista a relevância e a importância da proposição perfeitamente vista concedida a vossa excelência presidente eu gostaria de fazer aqui mais um esclarecimento ao ilustre colega deputado pediria a vossa excelência por dois minutos que a nossa pauta está longa serei muito breve muito obrigado o artigo 4º da lei 8.078 barra 90 diz o seguinte a política nacional das relações de consumo nacional de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde segurança e a proteção os seus interesses econômicos a melhoria da sua qualidade de vida bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo atendidos os seguintes princípios eu vou aqui logo diretamente presidente um instinto que nos interessa dois ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor a ação governamental o poder legislativo presidente está dentro desse dessa ação governamental então quando nós produzimos uma norma no sentido de proteger o consumidor que é o objetivo principal o objetivo principal é esse aqui não há nenhum óbito do ponto de vista jurídico constitucional legal e no mérito acredito que não precisa nem questionar nós temos que cada vez mais garantir ao nosso consumidor se os seus excelências tiverem a oportunidade de ler o projeto na sua integralidade vai certificar exatamente isso agora nós aqui da comissão de construção e justiça enquanto poder legislativo temos o dever enquanto ação governamental de proteger o consumidor então isso aqui é princípio e princípio obviamente tem muito mais força do que letra de lei presidente obrigado vossa excelência vamos chamar para o projeto 4.431 2017 deputado alencar da silveira júnior expõe sobre as regras de procedimento para licenciamento ambiental relator deputado charles santos consulta se vossa excelência tem condições de mentir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.431 de 2017 de autoria do deputado alencar da silveira júnior projeto de lei epígrafe dispõe sobre as regras e procedimentos para o licenciamento ambiental da aquicultura no estado de minas gerais e da outras providências inicialmente não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar que se baseia no artigo 65 da constituição estadual salvo no que se refere a organização da administração pública do poder executivo que consubstancia matéria de iniciativa privativa do governo do estado conforme o artigo 66 inciso 3 alíneas e e f da mesma lei fundamental no que diz respeito a competência legislativa de acordo com os incisos 6 7 e 8 do artigo 24 da constituição da república direito ambiental é matéria de competência concorrente significa isso conforme os parágrafos primeiro e quarto do mesmo artigo que a união compete editar as normas gerais pertinentes cabendo aos estados membros da federação suplementar essas normas estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal cumpre ter em vista entretanto que a proposição relaciona-se também com as políticas de recursos hídricos sendo que nos termos dessa constituição competem privativamente a união legislar sobre águas artigo 22 inciso 4 relaciona-se ainda com a competência comum da união dos estados do distrito federal e dos municípios para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar artigo 23 inciso 8 outro fato relevante senhor presidente inclusive superviniente a apresentação da proposição foi a edição da lei 23 304 de 2019 que abre aspas estabelece a estrutura orgânica do poder executivo do estado fecha aspas pois ao promover a reforma administrativa do estado além de revogar disposições da referida lei do cisema essa norma atribuiu expressamente a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento ceapa competência para formular e executar as abre aspas políticas públicas relativas ao desenvolvimento e ao controle da aquicultura entendida como o cultivo de organismos aquáticos animais ou vegetais de interesse econômico científico ou ornamental no âmbito da atividade agropecuária exercida em meio rural ou urbano e do processamento agroindustrial de seus produtos e subprodutos fecha aspas artigo 19 inciso 6 finalmente o próprio CONAMA editou a resolução número 413 de 2009 que abre aspas dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura fecha aspas por seu turno o conselho estadual de política ambiental COPAN aprovou a deliberação normativa 217 de 2017 que abre aspas estabelece critérios para classificação segundo o porte e potencial poluidor bem como os critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais no estado de Minas Gerais fecha aspas diante de toda essa normativa essa normatividade melhor dizendo que disciplina diversos tópicos abordados pela proposição em exame entendemos ser possível aproveitar certas disposições desta sem adentrar no domínio da função regulamentar alterando a lei estadual que trata especificamente da matéria conforme proposta de substitutiva apresentada ao final deste parecer pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.431 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 14.181 de 17 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquática e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura no estado e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei 14.181 de 17 de janeiro de 2002 o seguinte artigo 5 a artigo 5 a para os efeitos desta lei considera-se despesca a captura de produto da aquicultura para fins de comercialização e manejo artigo 2 o artigo 6 da lei 14.181 de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 6 fica proibida a comercialização do produto da pesca classificada nas modalidades previstas nos incisos 1 3 4 e 5 do artigo 5 artigo 3 fica acrescentado ao artigo 11 da lei 14.181 de 2002 o seguinte parágrafo 3 artigo 11 parágrafo 3 a produção a exploração a comercialização ou a industrialização de produtos da aquicultura serão reguladas pelo órgão responsável pela política agrícola do estado artigo 4 o artigo 13 da lei 14.181 de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 13 compreende-se por aquicultura o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais ocorre total ou parcialmente em meio aquático parágrafo 1 na atividade de aquicultura será permitida a utilização de espécies autóctones ou nativas e de espécies alóctones ou exóticas observada a legislação em vigor parágrafo 2 empreendimentos de pequeno porte que não sejam potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente poderão a critério do órgão ambiental competente e desde que cadastrados nesse órgão ser dispensados do licenciamento ambiental parágrafo 3 será admitido um processo único de licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno porte com atividades similares localizados em uma mesma região adensada desde que definido o responsável pelo conjunto dos empreendimentos ou atividades parágrafo 4 o licenciamento ambiental de parques aquícolas será efetivo efetivado em processo administrativo único e a respectiva licença ambiental englobará todas as áreas aquícolas parágrafo 5 o órgão ambiental competente poderá exigir do empreendedor a adoção de medidas econômicas e tecnologicamente viáveis de prevenção e controle de fuga das espécies cultivadas devendo essas medidas constar como condicionantes das licenças emitidas parágrafo 6 no encerramento das atividades de aquicultura deverá ser apresentada ao órgão ambiental competente um plano de desativação e recuperação com cronograma de execução artigo 5 o caput e o parágrafo único do artigo 14 da lei 1481 de 2002 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 14 cabe ao poder público estimular aquicultura com a adoção das seguintes medidas entre outras previstas na política agrícola do estado parágrafo único compete ao órgão responsável pela política agrícola do estado a coordenação das atividades relativas à aquicultura artigo 6 fica acrescentado à lei 14 181 de 2002 o seguinte artigo 14a artigo 14a a produção de empreendimento aquícola não se sujeita às proibições pertinentes à pesca notadamente no tocante ao tamanho mínimo ao limite de quantidade ao local de produção ao período de defeso e à forma de captura do pescado artigo 7 ficam revogados os incisos 6 do artigo 5º e o artigo 29 da lei 14181 de 2002 artigo 8º esta lei entra em vigor na data de sua publicação senhor presidente se vossa excelência me permite gostaria de fazer aqui um agradecimento parabenizar os consultores da casa que se debruçaram de forma brilhante sobre sobre esse projeto que nos auxiliaram gostaria de citar especialmente aqui o júlio e o sérgio que se dedicaram sobre essa matéria no sentido de regulamentar fomentar essa atividade econômica tão importante para o nosso estado esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado de autoria do deputado arde santiago a quem queremos agradecer honrosa a presença chamamos o projeto 4.479 estabelece diretrizes gerais para atendimento prestado pelo sistema único de saúde SUS relator deputado Bruno Enger consulte se vossa excelência tem condições de obter o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado arde santiago projeto de lei 4.479 2017 estabelece diretrizes gerais para atendimento prestado pelo sistema único de saúde as pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica afirma o autor da proposição que a fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes devendo ser assegurada as pessoas acometidas por ela o acesso ao tratamento digno e efetivo trata-se portanto de matéria importante quanto a proteção da saúde pública que está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da constituição federal segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde além de a matéria estar inserida no rol de competências legisferentes do estado o projeto não afronta norma alguma relativa iniciativa do processo legislativo por isso quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta comissão em uma análise apenas formal não há óbice a tramitação do projeto entretanto cabe fazer aprimoramentos no texto original da proposição a fim de adequá-lo à técnica legislativa vigente assim apresentamos uma nova redação no substitutivo número 1 que entretanto mantém o escopo do projeto de buscar estabelecer garantias importantes para o atendimento digno à pessoa cometida por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica em face dos argumentos expendidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.479 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretriz de atuação do estado no atendimento prestado pelo sistema único de saúde SUS às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 na atuação do estado no atendimento prestado pelo sistema único de saúde às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica serão observadas as seguintes diretrizes incentivo ao atendimento multidisciplinar por equipe composta por profissionais das áreas de medicina psicologia nutrição e fisioterapia garantia do acesso a exames complementares promoção da assistência farmacêutica garantia do acesso às terapias reconhecidas incluindo fisioterapia e atividade física artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer encerra essa discussão em votação os senhores deputados de acordo que estão comparecer permaneçam como se encontram senhor presidente declaração de voto ao todo o projeto só agradecer a essa comissão que tem tanto tem trabalhado com mais de mil projetos em análise que eu acredito sim tem tomado bastante o tempo dos senhores deputados e agradecer ao deputado Bruno Engler por ter conseguido melhorar a ideia do projeto muito obrigado a todos vocês muito obrigado vossa excelência e parabenizando pela proposição vamos chamar agora o projeto 4.604 de autoria o deputado Cássio Soares autoriza o poder executivo a doar o município de Eleodoro imóvel que especifica sou relator da matéria e tenho condições de mentir o parecer e faço da forma seguinte trata o projeto de lei 4.604 de 2017 de autorizar o poder executivo a doar o município de Eleodora o imóvel com a área de 414 metros quadrados situada a rua de liberdade naquele município devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de São Gonçalo de Sapucaí as regras básicas que condicionam a alienação dos bens de acordo com a Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa licitação para alienação de imóveis ao que se observar também o artigo 17 da lei federal 8.666 de 93 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências ademais esta forma determina a subordinação transferência ao interesse público para atender a esse requisito conforme estabelece o parágrafo único do artigo 1º da proposição que o imóvel será destinado a obrigar a unidade básica de saúde que possibilitará com certeza o aprimoramento na prestação do serviço público essencial beneficiando a população em estado a se manifestar o prefeito do município de Eleodora por meio de ofício 629 manifestou sua concordância a seu turno também a secretaria de governo enviou nota técnica manifestando ser favorável diante da doação pretendida assim sendo estamos emitindo parecer pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto 4.604 de 2017 com substitutivo fica autorizado o poder executivo autorizar o município de Eleodora a área de 414 metros com cito a rua liberdade devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de São Gonçalo do Sapucaí parágrafo 2º do imóvel que se refere será instalada uma unidade básica de saúde artigo 2º o bem que se trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 10 anos contados da lavatura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista ao parágrafo único do artigo 1º este é o nosso parecer salve o melhor juízo vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 4.779 de 2017 deputado Felipe Etiet determina a suspensão do prazo de validade dos créditos eletrônicos dos vales transportes relator deputado Bruno Eng com a palavra para emitir o parecer com a palavra vossa excelência senhor presidente eu vou pedir prazo regimental muito bem prazo regimental concedido a vossa excelência chamaremos agora o projeto do deputado cristiano silveira projeto de lei 4.797 dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifica e dá outras providências relatora deputada da Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria e luz do deputado André Quintão consultamos se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer presidente como nós estamos ainda guardando uma resposta a diligência realizada eu solicito prazo regimental prazo regimental concedido a vossa excelência chamaremos agora o projeto 5.352 de 2018 deputado Alencar Silveira Júnior dispõe sobre a proibição de fornecimento de hastes flexíveis com a ponta de algodão confeccionado em material prástico relator deputado Bruno Engel com a palavra consulta se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Alencar Silveira Júnior o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a proibição do fornecimento de hastes flexíveis com ponta de algodão confeccionadas em material plástico nos locais especifica no âmbito do Estado e das outras providências no que diz respeito aos aspectos constitucionais do projeto cumpre registrar que a edição de normas jurídicas que proíbam o uso e a comercialização de qualquer produto não se insere no espectro de prerrogativa dos Estados trata-se de uma competência privativa da União nos termos do disposto do artigo 22 inciso 1º e 8º da Constituição da República nessa perspectiva há necessidade de uma normatização uniforme sobre a utilização e o comércio de hastes flexíveis com ponta de algodão no território nacional sob pena de interferência no comércio exterior e interestadual ao analisarmos a questão percebemos que não haveria uma justificativa capaz de demonstrar a necessidade e a pertinência da matéria a ser tratada em Minas Gerais de modo diverso daquilo dos demais Estados a implementação da medida pretendida traria severos impactos para o comércio de produtos afinal muitos produtores que não estão sediados no Estado de Minas Gerais teriam que adotar medidas da norma estadual embora não haja proibição em lei federal para que comercializem seus produtos em nosso Estado sobre o assunto destacamos decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos que não admitem a competência concorrente dos Estados para legislar sobre matéria de competência privativa da União que possa afetar o comércio interestadual seja dispondo sobre consumo seja sobre proteção e defesa da saúde busca o diploma estadual impugnado inaugurar regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente ocorrência de substituição e não suplementação das regras que cuidam das exigências procedimentos e penalidades relativas à rotulagem informativa de produtos transgênicos por nome estadual que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente extrapolação pelo legislador estadual da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas a casos verificados na legislação federal ótulos de bebidas prevalece a atuação normativa da União para a edição de norma regulamentadora de caráter nacional uma vez que não se pode a título de proteção e defesa do meio ambiente pretender usurpar competências diferentes da União para legislar sobre comércio interestadual em complemento vale destacar que a lei 13.874 de 2019 que institui a declaração de direitos da liberdade econômica estabelece que seu artigo 4º inciso 5º que artigo 4º é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre qual essa lei versa exceto em estrito cumprimento da previsão explícita de lei evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios em fase do exposto concluído pela inconstitucionalidade de antijuridicidade e legalidade do projeto de lei 5.352 de 2018 Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de lei 179 de 2019 como autor da proposição transferimos a presidência ao vice-presidente deputado Zé Reis para a sua chamada Muito obrigado deputado Dalmo projeto de lei número 179 de 2019 dispõe sobre a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral AVC no estado e da outras providências de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e relatoria da deputada Ana Paula Siqueira nessa oportunidade substituída pelo deputado André Quintão consulta o senhor relator se está em condições de emitir seu parecer sim presidente com a palavra o deputado André Quintão projeto de lei em análise via criar uma política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral AVC no estado para tanto conceitua no seu artigo primeiro o termo acidente vascular cerebral estabelece diretriz de atuação do estado dirigida a essas pessoas artigo segundo o AVC é uma síndrome neurológica frequente em adultos sendo uma das maiores causas de morbid mortalidade em todo o mundo afirma o autor da proposição que o AVC é o principal causador de mortes em adultos no país e demanda intervenções adequadas do estado para prevenção e recuperação das pessoas por ele acometidas trata-se portanto de matéria importante quanto a proteção da saúde pública que está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 inciso 12 da constituição federal segundo o qual compete a união estados distrito federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde dessa forma as três esferas de governo detém competência material para legislar sobre assuntos de saúde além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do estado projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo por isso quanto ao juízo de admissibilidade e competência dessa comissão em uma análise apenas formal não há óbice a tramitação do projeto entretanto cabe fazer aprimoramento no texto original da proposição a fim de contribuir para sua eficácia legiferante primeiro em relação ao artigo 1º verifica-se que este contém definições técnicas próprias de normas técnicas científicas infraconstitucionais estas definições devem ser suprimidas mas os princípios de ação apresentados no mesmo artigo devem ser mantidos conforme proposta elaborada do substitutivo 1 apresentado ao final do parecer em relação aos demais dispositivos da proposição apresenta-se uma nova redação do substitutivo número 1 para adequá-las à técnica legislativa vigente tal substitutivo entretanto mantém o escopo do projeto buscar amenizar as consequências do acometimento do AVC na população sejam elas geradas pela incapacidade física seja pelo impacto econômico e social que afeta pacientes familiares sistema de saúde face dos argumentos expendidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 179 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes de atuação do estado para atenção às pessoas acometidas por acidente vascular cerebral AVC assembleia legislativa decreta na atuação do estado para apoio às pessoas acometidas por acidente vascular cerebral AVC serão observadas seguintes diretrizes incentivo a realização de campanhas educativas com a finalidade de informar sobre sintomas prevenção e tratamento do AVC promoção da articulação entre as esferas estadual e municipal e setores da sociedade civil para qualificar assistência ao paciente com AVC nas redes de atenção às urgências e emergências do estado garantia de qualificação e do treinamento de equipes de saúde para o atendimento de urgência aos pacientes com AVC garantia do acesso universal a medicamentos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à complexidade de cada caso garantia de reabilitação e inclusão social às pessoas cometidas por AVC incentivo ao desenvolvimento de estudos sobre o AVC por meio de parcerias com universidades hospitais e outras entidades de pesquisa essa lei entra em vigor na data de sua publicação queria aproveitar para parabenizar o deputado Dal inclusive eu tive uma vivência pessoal minha mãe faleceu como AVC então acho um projeto muito importante para toda a sociedade esse é o parecer muito obrigado deputado André então e parabéns pelo seu relatório coloco em discussão o relatório ora apresentado coloco em votação o relatório ora apresentado os deputados concordam com o mesmo permanecem como estão aprovado aprovado por unanimidade passo a palavra ao deputado autor Dalmo Ribeiro para a declaração de voto muito obrigado presidente quero agradecer muito o deputado André Quintão relator dessa proposta eu fazendo várias pesquisas aqui quanto a essas ações quanto ao AVC pude verificar que em Minas não tem uma política estadual que poderá nortear amparar essa doença que tem matado e ceifado vidas de milhares de pessoas sendo o maior índice mesmo de vítimas eu não sou médico nós temos aqui o médico doutor Arlen poderá se desejar se carecer melhor mas nós temos muito a contribuir sim criar o mecanismo criar uma política mesmo de recuperação de assistência pelo menos a vítima uma família inclusive de vitimado que muitas vezes fica no estágio de recuperação sabemos como é feito como é que é feito o tratamento então nós temos que inserir o estado para que possa também colaborar ajudar participar efetivamente na recuperação de pessoas eu pretendo deputado Arlen vossa excelência que já conduziu a comissão de saúde promover um grande debate trazendo médicos especialistas mesmo para debater essa questão vamos convidar aí toda a categoria nossa assembleia para apresentar Minas Gerais uma legislação que possa dar garantia satisfatória às famílias a todas as pessoas que necessitam mesmo um instrumento de recuperação nós sabemos quantas e quantas ainda estão aguardando permanece no hospital com tratamentos e nós temos que acima de tudo ter esse olhar de solidariedade de responsabilidade e principalmente o poder público tem que estar inserido nesta discussão então razão pela qual eu quero agradecer o apoio de todos os deputados a senhora deputada e em breve nós iremos fazer aqui uma grande discussão do qual fazemos questão de inserir toda a comissão de saúde e os nossos deputados então fica aqui o meu agradecimento em breve nós iremos com certeza oferecer às pessoas essa importante legislação muito obrigado deputado Dalmo uma palavra ao deputado Arlen Santiago realmente parabenizar a comissão mais uma vez e o deputado Dalmo pela brilhantismo da proposição nós temos alguns postos de alguns locais em Minas Gerais e no Brasil que são hospitais preparados para atender o AVC então esses hospitais quando a pessoa sente o AVC se ele rapidamente for levado até esses hospitais às vezes uma simples injeção trombolítica evita um inválido para o resto da vida então a questão da agilidade na questão do sofredor do AVC ele com certeza evita danos irreparáveis para muita gente e um ônus para essa pessoa e para o Estado e a questão também da recuperação é muito complicada eu hoje mesmo no meu gabinete recebi uma pessoa que está com câncer ficou paralítica não é o caso do AVC e a família não tem condição de levá-la até a fisioterapia como é que vai proceder com isso então a sugestão realmente para que o Estado possa achar maneiras de dar uma atenção melhor para essa população que fica vitimada ela realmente é importantíssima e o seu trabalho vem o seu projeto vem de encontro a essa ansiedade de sofrimento de muitas famílias o AVC ele é muito comum parabéns muito obrigado deputado Arlen Santiago pelas suas manifestações nessa oportunidade gostaria também de parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro sempre muito assertivo nas suas colocações nas suas ideias enfim na política estadual justamente do AVC que é uma doença que tanto mata que tanto gera sequela que tanto gera sofrimento às famílias e chega de uma boa hora a criação da política estadual parabéns deputado Dalmo e sempre conte com esse parlamentar encampando as suas ideias encampando as suas colocações devolvo aqui a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado presidente Zé Reis vamos chamar agora o projeto 182 2019 do deputado Marquinhos Lemos institui a política estadual de emprego para egressos de sistema prisional relator deputado Bruno Engel consulta-se vossa excelência tem condições de emitir o parecer com a palavra vossa excelência sim senhor presidente de autoria do deputado Marquinhos Lemos o projeto de lei em análise institui a política estadual de emprego para egressos do sistema prisional a política estadual de emprego para egressos do sistema prisional tem por objetivo promover a sua reinserção social mediante a qualificação profissional e oferta de oportunidade de emprego e renda para a consecução de tais objetivos os órgãos e as entidades responsáveis adotarão as seguintes medidas divulgação do planejamento anual das contratações a serem realizadas com a estimativa de quantitativo e data das contratações ajuste do cadastro fornecedor do estado para identificar as empresas que mantenham seu quadro de pessoal e egresso do sistema prisional padronização e divulgação das especificações de bens, serviços e obras contratados de modo a orientar ou estimular as microempresas e as empresas de pequeno porte a utilização de mão de obra e egressas do sistema prisional abstenção na definição do objeto da contratação de fazer especificações que restringam a participação de empresas que possuam egressas do sistema prisional em seu quadro de empregados descentralização da contratação de bens e serviços com vista da ampliação da participação de licitantes e fomento à contratação de egressos do sistema prisional o artigo 4 do projeto não explica quais órgãos e entidades serão responsáveis por executar a política uma vez que o planejamento público nos termos do artigo 174 da constituição da república é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado é de se concluir que o referido artigo visou os órgãos das entidades públicas e ademais pertencentes à óbita pública estadual em vista da autonomia política do município dispõe o artigo 5 do projeto que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do estado fará constar nos editais de licitação e nos contratos realizados com o mesmo fim exigência que a empresa contratada reserve no mínimo 5% dos seus cargos para egresso do sistema prisional nos casos de descumprimento aplicar-se-ão os dispositivos cabíveis na lei federal 8.666 de 21 de junho de 1993 relativos à execução à inexecução e à rescisão dos contratos e sanções administrativas e à tutela judicial sem prejuízo do previsto quanto aos recursos administrativos a matéria tratada nesse artigo segundo vem entendendo o Supremo Tribunal Federal enquadra-se no conceito de normas gerais e com efeito de competência privativa da União à luz do artigo 22 inciso 27 da Constituição da República o artigo 6º traz comando que é desdobramento do dispositivo anteriormente referido e com efeito também possui vício jurídico ainda falta sustentação jurídica ao artigo 7º qual estatue que a implementação a coordenação e monitoramento do Estado a política estadual de emprego para regresso do sistema prisional caberá órgão ou comitê intersetorial garantindo-se a participação de representantes das secretarias estaduais responsáveis pela gestão das políticas públicas de direitos humanos trabalho educação e segurança pública observado disposto em regulamento tal dispositivo de um lado menciona a necessidade de criação de órgão intersetorial algo que só pode ser feito por iniciativa do governador à luz da linha E do inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado e de outro lado faz alusão a criação de comitê intersetorial a ser entendido como um grupo de trabalho composto por servidores de órgãos distintos do Poder Executivo algo que só pode ser constituído por ordem do governador do Estado a quem compete a direção superior da administração estadual nos termos do inciso segundo do artigo 90 da mesma carta política mineira afora os pontos especificados específicos anteriormente assinalados a proposta em análise estabelece comandos que hão de influir direta e tão somente na dinâmica de funcionamento de órgãos e entidades submetidas à responsabilidade do chefe do Executivo Estadual a quem compete de modo privativo a iniciativa de legislar na matéria a vista do disposto na linha E do inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado os argumentos ou despendidos se aplicam na mesma medida ao projeto de lei 732 de 2019 que foi anexado a proposta em exame pelo exposto concluído pela anti-juridicidade em constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 182 de 2019 Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado André aqui então bem presidente em que pese os argumentos levantados pelo relator e pela importância da matéria um dos maiores desafios hoje é exatamente a reinserção social de renda trabalho emprego dos egressos até que todo ser humano tem o sagrado direito a conversão e a reconstrução de um projeto de vida e guardando até uma certa coerência nós aprovamos na manhã de hoje inúmeros projetos de criação na linha de programas ainda que aperfeiçoados algumas questões levantadas pelo relator obviamente podem ser aperfeiçoadas por meio de emenda mas em função até da consistência e do parecer apresentado eu vou pedir vistas até para que o autor em contato com o nobre relator possa quem sabe refazer esse parecer corrigindo eventuais distorções ou mesmo julgando para regulamentação questões que dependem de uma iniciativa própria do poder executivo então guardando coerência me sentiria muito incomodado em aprovar alguns projetos sob a ótica da constitucionalidade legalidade juridicidade e com na mesma linha rejeitar outros projetos aí tem que ter uma certa coerência mas respeitando o parecer do relator eu peço vistas perfeitamente é regimental projeto de lei 292 2019 de autoria do deputado Arles Santiago que obriga as operadoras de plano de saúde avisar breve individualmente os seus clientes sobre o descredenciamento de médicos relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado André Quintão consulte-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei 292 2019 viso obrigar as operadoras de planos de saúde que atuam no âmbito do estado de Minas Gerais a notificar prévia e individualmente os seus clientes sobre o descredenciamento de médicos dentistas hospitais clínicas e laboratórios no artigo primeiro no prazo mínimo de 24 horas anteriores aos descredenciamentos parágrafo primeiro a proposição determina que as informações sobre descredenciamento poderão ser encaminhadas por qualquer meio que assegure ao consumidor o seu recebimento vedada a utilização exclusiva de comunicação verbal prevê por fim que descumprimento das disposições previstas na lei acarretará a aplicação de multa a ser fixada em regulamento qual será aplicada em dobro em caso de residência artigo segundo matéria que trata a proposta em apreço já foi apreciada por essa comissão em seu parecer sobre o projeto de lei 623 2015 de conteúdo idêntico ao da proposição em exame considerando que não houve fato superveniente chave alterar o conteúdo parecer acolhemos na íntegra os argumentos então expendidos a saber matéria constante na proposição e análise não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa que se refere ao artigo 66 da Constituição do Estado razão pela qual a iniciativa é legislativa neste caso é facultada a qualquer parlamentar na forma do artigo 65 do referido diploma além disso depreende-se do disposto no inciso 5º do artigo 24 da Constituição da República e na linha E do inciso 15 do artigo 10 da Constituição do Estado que a matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente por relacionar-se intrinsecamente com o direito dos consumidores no âmbito dessa casa legislativa a matéria foi regulamentada recentemente com a aprovação da lei 2809 de 26 de julho de 2013 que obriga as seguradoras e as operadoras de planos de assistência à saúde a fornecerem ao consumidor livro contendo a relação de credenciados ou referenciados recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça passaram a exigir que as operadoras de planos de saúde informem individualmente cada associado sobre descredenciamento de médicos e hospitais a rede conveniada constitui informação primordial na relação do frente à operadora do plano de saúde mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre descredenciamento de médicos e hospitais em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 292 de 2019 na forma do substitutivo número 1 substitutivo número 1 altera o parágrafo único do artigo 1º da lei 28109 de 26 de julho de 2013 Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta o parágrafo único do artigo 1º da lei 20809 de 26 de julho de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º parágrafo único As operadoras e seguradoras a que se refere o CAPT informarão por escrito individualmente aos seus contratantes mensalmente sobre credenciamento ou descredenciamento de médicos dentistas hospitais clínicas e demais entidades credenciadas ou referenciadas essa lei entre vigor na dada sua publicação e seu parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado deputado declaração de voto autor do projeto só queria agradecer aí ao deputado André Quintão pela maneira brilhante como levou esse tema que realmente a cada dia as operadoras de plano de saúde agridem mais as pessoas que são obrigadas a poder ter o seu plano de saúde e tudo que a gente fizer para melhorar essa relação de consumo é muito bom então agradeço a todos os membros aí da mesa por essa aprovação muito obrigado vossa excelência projeto de lei 386 deputado sargento rodrigues dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no estado relator deputado bruno engor consulto se vossa excelência tem condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado sargento rodrigues o projeto de lei 386 2019 dispõe sobre o registro de armas de fogo apreendidas no estado a proposição em análise pretende criar cadastro administrativo com dado de identificação das armas de fogo apreendidas no estado para fim de registro e controle de acordo com a proposição esses dados deverão ser inseridos no cadastro no momento da lavratura do auto de apreensão da arma de fogo e depois de consolidados deverão ser enviados ao ministério público semestralmente a matéria em exame é da competência normativa do estado federado a quem cabe organizar sua própria atividade administrativa nos termos do artigo 18 combinado com o artigo 25 parágrafo 1º da magna carta outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito ao princípio de eficiência dos atos da administração pública principalmente no que se refere a segurança pública e atividade policial nesse ponto é impositivo relembrar a redação do disposto no artigo 37 parágrafo 3º inciso 2º da constituição da república a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência ora apreensão de armas de fogo em circulação irregularmente na sociedade é tema afeto a prestação de serviço público de natureza essencial segurança pública além disso a distinção de tais armas o encargo de sua guarda e a adoção de medidas que previnam o retorno irregular dessas armas para o meio social também são temas relativos a eficiência na manutenção e na garantia da segurança pública neste contexto conclui-se que o tema tratado pela proposição não escapa a competência legislativa estadual do ponto de vista da iniciativa a constituição mineira segura ao parlamentar prerrogativo de iniciar processo legislativo nesse caso já que não se trata de matéria constante no artigo 66 no qual são apontadas aquelas reservadas ao governador do estado ao tribunal de justiça ao tribunal de contas à mesa da assembleia ao ministério público dessa forma não detectamos óbvio se a tramitação da matéria nessa casa em face do exposto concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 386 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente perfeitamente para discutir o relator da matéria na condição de relator eu fui procurado pelo autor da matéria que me informou o motivo da iniciativa que recebeu relatos de policiais que aprenderam a mesma arma uma duas três quatro diversas vezes quer dizer a arma apreendida pela polícia acaba ao longo do processo sendo remetida de maneira irregular de volta para os criminosos então esse cadastro acredito que será uma ferramenta importante de controle e fiscalização e eu como também sou autor de uma lei que trata de armamento que é sobre a reutilização das armas apreendidas acho que esse cadastro inclusive vai ajudar para que o estado consiga organizar as armas que ele tem apreendido e que são de interesse então acho que é um projeto importantíssimo e realmente como análise criteriosa não há nenhum óbice de constitucionalidade legalidade ou juridicidade a tramitação do mesmo muito bem muito obrigado vossa excelência continua em discussão encerra essa discussão em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado presidente pela ordem seria muito breve presidente sei que a pauta está longa estamos adentrando até no horário de almoço mas eu não poderia aqui deixar de agradecer ao deputado Bruno Engler entendeu a matéria se vossa excelência perceber eu queria deixar aqui um relato isso falo na condição quando estava inclusive ainda na condição de policial militar comandante de viatura já tínhamos notícias de armas que muitas vezes a gente levava com muita dificuldade para conseguir prender o assaltante e com arma prendida em ocorrência policial uma arma recuperada cada arma recuperada na mão de um criminoso nas ruas é algo assim extremamente valioso para a sociedade porque quando um policial consegue prender em flagrante um cidadão ou melhor um criminoso pelo roubo a mão armada ou pelo porte ilegal de arma é muito raro essas prisões mas deputado Dalmo nós constatamos que determinadas áreas onde as armas estavam sendo entregues as armas chegaram a voltar três vezes para as mãos dos criminosos polícia militar entregava a arma com ocorrência e essa arma retornava as ruas às mãos de criminosos no governo passado tivemos a infelicidade a assembleia aprovou a matéria primeiro turno segundo turno e infelizmente nós tínhamos uma polícia que estava a serviço do governo de forma ideológica chefes de polícia tanto o comando da PM quanto da polícia civil e eles arrumaram um argumento estapafúrdio estapafúrdio dizendo que a matéria esbarrava em lei federal em lei obviamente a lei do estatuto de armamento a 10.826 barra 2003 mas a lei 10.826 barra 2003 deputado Ali Celise ela disciplina o comércio de armas e munições a posse e o porte de armas é isso que ela disciplina o que nós estamos propondo é um cadastro de armas aprendidas não tem nada a ver com o estatuto de armamento mas criaram quando a decisão política um determinado autor da matéria quando ela não é republicana sofre a sociedade então esse projeto já era para estar em vigor a lei determinando que esse cadastro seja preenchido religiosamente e informado ao Ministério Público Estadual que detém o controle externo da atividade policial por determinação constitucional aí eu quero ver o agente público explicar para o promotor de justiça que exerce esse controle deputado Dalmo porque que essa arma retornou na mão do criminoso depois que ele recebeu uma ocorrência e com toda a descrição dessa arma trata apenas deputado Acelino de um cadastro um cadastro amplo administrativo das forças de segurança pública e que por ordem aqui do parlamento uma vez aprovada deve ser encaminhado ao Ministério Público para facilitar essa fiscalização nós criamos esse banco de dados um banco de dados um cadastro apenas isso não tem nada a ver com comércio de arma munição porte e posse de arma de fogo mas infelizmente prevaleceu a postura não republicana do governo passado já era para a lei já está sendo utilizada há muito tempo no combate ao crime obrigado presidente muito obrigado vossa excelência chamaremos agora o projeto 727 2019 que altera a lei 23.137 10 de dezembro de 2018 que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados com pais ansenizes submetidos a política de isolamento compulsório em Minas Gerais de autoria do deputado creitinho azevedo sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer o projeto em análise visa estabelecer algumas diretrizes para efetividade do direito de pagamento de indenização aos filhos segregados aos pais com ansenizes submetidos a política de isolamento compulsório de Minas Gerais disposto da lei 23.137 de 10 de dezembro de 1918 é importante lembrar primeiramente a origem desse debate a política do combate que perdurou durante muitos anos no Brasil tinha uma das diretrizes de isolamento pessoas nos sanatórios e leprosários não mais se resumiria aos doentes por determinação legal desde 1920 também eram afastados compulsoriamente seus filhos inclusive recém-nascidos e todos eles permaneciam sob o controle do Estado em 2007 o governo federal reconheceu a violação dos direitos humanos decorrentes das ações institucionais ilegais que resultaram na segregação compulsória dos doentes instituiu uma medida indenizatória ao benefício de portadores submetidos a políticas de isolamento compulsório tratem por isso o reconhecimento nacional da violação da dignidade da pessoa sofrida pelos filhos a serem separados seus pais por uma imposição de política de ancenizes adotada pelo país executada no âmbito dos Estados passando ao poder do Estado instituir diretrizes para indenização pecuniária dessas pessoas em decorrência dos danos a elas causados esse direito humano foi normatizado no âmbito do Estado de Minas Gerais pela lei 23.137 de 2018 a norma estadual que reconhece o direito à reparação aos danos sofridos aos filhos dos pais submetidos à política de isolamento compulsório executada no âmbito do Estado de Minas Gerais deve entretanto ser aprimorada a fim de dar as suas maiores garantias para a efetividade desse direito que é objeto do presente proposição e análise todavia ainda que não haja óbvios jurídicos constitucionais e implementação do objeto em questão apresentamos substitutivo número 1 que parece ser norma adequada referente à técnica legislativa aperfeiçoamento hora conteúdo assim sendo apresentamos a emenda ao substitutivo número 1 que fica acrescentada à lei 23.137 de 9 de dezembro de 2018 o que se refere ao parágrafo artigo 2 na composição da comissão responsável para a realização do processo administrativo que se refere ao capítulo artigo 2 será garantida a participação paritária de representantes de órgãos e entidades de fundos representantes sociais artigo parágrafo 1 1º a comissão a comissão que se refere ao capítulo convidará representantes da defensoria pública do estado do ministério público do estado de minas gerais para a realização dos trabalhos terceiro segundo no curso do processo administrativo a que se refere ao capítulo assegurado oitivo de requerente da indenização que se trata a lei pela comissão responsável pelo processo administrativo artigo 2 fica refogado o artigo 2 parágrafo único do artigo 1 da lei 23.137 de 2018 este é o nosso parecer salvo o melhor juízo parabenizando o autor do projeto em trazer essa matéria tão importante para todos eu gostaria de aproveitar também já que está aqui conosco o deputado André Quintão que é um grande defensor dessa causa há muitos anos sabemos seu empenho desde a votação da lei passada por esta assembleia está em discussão ou parecer para discutir para discutir deputado André Quintão bem presidente nas questões de constitucionalidade legalidade juridicidade evidente parecer de vossa excelência atende aos requisitos técnicos até porque essa casa foi autora da própria legislação que concedeu inicialmente esse direito acho muito importante vou até antecipar meu voto vou votar favoravelmente ao parecer de vossa excelência acho importante que nas discussões de mérito a gente tenha também o cuidado de envolver todos aqueles que participaram dessa luta são entidades pessoas ex-parlamentares inclusive poderia lembrar aqui do deputado deputado Antônio Jorge o atual conselheiro deputado Durval Ângelo tem um movimento movimento somos todos colônia e há um processo em curso também de viabilização do pagamento que é o mais importante nesse momento com a lei existente por parte do governo nós estamos tentando inclusive no plano plurianual e na lei orçamentária identificarmos a ação correspondente porque o processo de negociação está em curso outros deputados estão também acompanhando deputado João Leite deputado Cássio o próprio líder de governo deputado Luiz Humberto no sentido de viabilização do cumprimento da lei então eu faço só essa referência que na comissão de mérito a gente tem que tomar o cuidado para que não seja incorporado nenhum artigo nenhuma previsão que inviabilize o processo em curso de pagamento obviamente não é a intenção do autor pelo contrário a intenção do autor original é exatamente de ampliar o acesso das famílias a esse direito que no caso são os filhos que foram separados compulsoriamente de mães e pais é um ato de reparação por parte do Estado então eu vou votar favoravelmente levantando somente esse aspecto muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 785 2019 de autoria do ilustre deputado Bosco aqui presente queremos agradecer honrosa presença mais uma vez que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovia sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento a palavra vossa excelência senhor presidente estou baixando em dirigência a proposição solicitando que ela seja encaminhada ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de minas gerais DRMG para que se manifeste sobre as medidas propostas na proposição muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada deputados que estão de acordo e permaneçam como se encontram aprovado com a palavra o autor do projeto que nos honra neste momento agradeço o presidente Dalmo Ribeiro e através de vossa excelência cumprimento a todos os deputados e deputadas desta comissão saudar também o deputado Charles o relator dessa matéria e gostaria dentro desse entendimento que é regimental a questão da diligência sobretudo ao órgão competente mas gostaria de dizer senhor presidente que esse projeto tem um alcance extraordinário voltado para o agronegócio e os nossos produtores rurais todos nós sabemos que Minas Gerais possui a maior extensão de rodovias de todo o país tanto as rodovias federais como as estaduais só em se falando aqui de rodovias estaduais pavimentadas são mais de 22 mil quilômetros e o projeto nosso caro deputado André Quintão prever a concessão a seção não onerosa das margens dessas rodovias da área de domínio do DR para que os produtores rurais os proprietários de fazendas se covizinhem a essas rodovias possam utilizar esse espaço de um lado e outro da rodovia para a extensão de suas de suas produções com o plantio de lavoura branca são lavouras que se planta no mesmo ano e colhe no mesmo ano no decorrer de dois três quatro meses nós com isto além de propiciar aos proprietários rurais uma extensão para a sua produção nós vamos ajudar o estado nós vamos ajudar o TR que hoje não tem condição recurso financeiro para nem cuidar das rodovias muito menos das faixas de domínio o que a gente percebe por Minas Gerais afora além dessa falta de recurso e não é desse governo isso vem lá de trás é rodovias que mal cuidadas em termos do asfalto e a área de domínio então nem se fala então são áreas que poderão através dessa parceria dessa sessão serem melhores cuidadas pelos proprietários rurais esses que estão hoje realmente nos ajudando ajudando Minas Gerais ajudando o país que eu digo sempre feliz que nós estamos vivenciando uma das piores crises já enfrentadas nas últimas décadas tanto em Minas como no Brasil e se não fosse o agronegócio certamente a situação seria muito pior então a nossa proposição presidente é de poder propiciar então aos produtores rurais essa oportunidade de utilizar essa faixa de domínio no estado de São Paulo isso já acontece já existe uma legislação própria que permite ao estado fazer essa sessão em Minas Gerais até o momento não existe então o DR e o próprio governo não podem ceder essa área para esses produtores rurais algumas áreas já são utilizadas alguns proprietários já utilizam mas sem qualquer autorização prévia do estado então o intuito nosso dessa nossa proposição deputado é de regulamentar essa situação e fazer com que Minas Gerais possa produzir ainda mais e sobretudo ter essa parceria no cuidado desta área de domínio do DR às margens das nossas rodovias do estado muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 1031-2019 em primeiro turno institui a política estadual de incentivo ao voluntariado autor deputado Bruno Engel sou relator da matéria estou em condições de emitir o parecer e faço da seguinte forma o projeto de lei em análise visa estabelecer algumas diretrizes para a efetividade de direito de pagamento desculpa o projeto de lei em análise visa instituir a política estadual do incentivo ao voluntariado com o objetivo de promover o voluntariado no estado incentivar o engajamento social e a participação cidadã transformadora da sociedade sob o prisma jurídico constitucional informa dizer que o estado está habilitado a legislar sobre a matéria com base no exercício da autonomia política que lhe ortoga o artigo 25 da constituição federal além disso verifica-se que inexiste no caso regra instituladora de reserva de iniciativa e servir óbice para esse parlamento defrague o processo legislativo sobre a matéria apesar da competência legislativa de iniciativa parlamentar para dispor sobre a temática o projeto de lei em análise visa instituir uma política estadual de incentivo ao voluntariado que já está previsto na referida lei 11.716 de 2010 entretanto ela traz algumas novidades normativas que devem ser incorporadas a norma vigente conforme dispõe o substitutivo número 1 apresentado no final deste parecer assim sendo estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto e apresentamos o substitutivo número 1 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado o artigo 1º da lei 18.716 de 8 de janeiro de 2010 o seguinte parágrafo parágrafo único para fins do disposto nessa lei considera voluntário transformador pessoa física que isola ou conjuntamente exerce uma atividade de iniciativa não remunerada prestada a pessoa física a órgão entidade da administração pública ou entidade privada sem fins lucrativos que tenha objetivos cívicos culturais educacionais científicos recreativos ou de existência pessoa que visa o benefício de transformação da sociedade por meio de ações cívicas de desenvolvimento sustentável cultural educacional científica recreativa e ambientais a pessoa da promoção e defesa de direitos humanos as ações de política estadual no fomento voluntariado transformador deverão observar os seguintes princípios um cidadania fraternidade solidariedade complementariedade e transparência artigo 4º essa lei entrará em vigor na data de sua publicação quero parabenizar esse é nosso parecer quero parabenizar ilustre autor deputado Bruno Eng manifestando deputado que essa lei de 2010 é de nossa autoria então quero manifestar também uma participação que tivemos quanto as ações do voluntariado a participação efetiva do cidadão perante a pessoa física pessoa jurídica de um froto de empreendedorismo e também a satisfação de apresentar resultados importantes então saúdo e parabenizo vossa excelência trazer essa importante matéria a nossa assembleia vamos colocar em discussão o parecer e encerra para discutir o autor do projeto deputado Bruno Eng senhor presidente primeiramente gostaria de agradecer vossa excelência pelo brilhante relatório também pela atenção em colocar o projeto em pauta para que ele possa prosseguir nessa casa o projeto da política estadual do voluntariado foi um projeto inspirado em uma regulamentação federal que tem sido feita se eu não me engano pelo ministério da mulher família e direitos humanos e trata do fomento às atividades voluntárias às atividades do terceiro setor que são tão importantes para diversas pessoas no estado de Minas Gerais a gente tem uma mentalidade de que o estado tem que prover o estado tem que fazer o estado tem que acontecer e não tirando as responsabilidades do estado mas a gente sabe que a ação da sociedade civil por meio do voluntariado muitas vezes é capaz de ajudar em diversas situações de necessidade no nosso estado então acho que é uma iniciativa bacana e agradeço muito o presidente Dalmo pelo relatório muito obrigado vossa excelência continua em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 1035 2019 primeiro turno deputado autor deputado bosco que autoriza o poder executivo a doar o município de tiros os imóveis que especifica sou o relator da matéria e manifesto com a data vênia que estamos manifestando inclusive baixa inteligência para que seja o comunicado autor do projeto que nos envie cópias do inteiro teor dos respectivos registros dos imóveis que não constam no projeto que seja comunicado a secretaria de governo para informar essa assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis bem como se algum ópice a transferência do domínio terceiro que seja comunicado a prefeitura municipal de tiros para manifestar sua concordância a hora postulada no referido do projeto de lei de autoria do Luiz deputado Bosco esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado projeto de lei 1090 2019 primeiro turno de autoria do deputado Sábio Souza Cruz altera a lei 21 118 de 2 de janeiro de 2014 relator deputado Charles Santos consulta se vossa excelência está em condições de mentir ou parecer com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Sábio Souza Cruz o projeto de lei epígrafe tem por objetivo alterar a lei 21 118 de 2 de janeiro de 2014 que autoriza o poder executivo a doar ao município de quartel geral o imóvel que especifica a referida lei autorizou o poder executivo a doar ao município de quartel geral o imóvel com área de 1.202 e 25 metros quadrados situado a rua Manuel Caeiro no bairro Novo Quartel naquele município constituído pelos lotes números 13 e 14 na quadra 3 com áreas de 558 vírgula 75 metros quadrados e 643 vírgula 50 metros quadrados respectivamente registrados sob os números 6055 e 6056 no cartório de registro de imóveis da comarca de Dores do Indaiá estabeleceu ademais que o imóvel destinar-se ia ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e que o bem reverteria ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. pretende o projeto de lei 1090 de 2019 alterar o parágrafo único do artigo primeiro da referida lei de modo que na cláusula de destinação passe a constar que o imóvel destina-se ao funcionamento dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Quartel Geral. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 43-2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se manifesta favoravelmente à alteração pretendida entendendo tratar-se de mudança que atende ao interesse da comunidade local. Contudo, disse ser necessário incluir dispositivos estabelecendo um novo prazo de reversão. Assim, não há óbice a tramitação da matéria. Contudo, apresentamos o substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer para incluir a cláusula de reversão e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1090 de 2019 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. substitutivo número 1 altera a destinação do imóvel de que trata a lei 21118 de 2 de janeiro de 2014 que altera o poder que autoriza perdão o poder executivo a doar ao município de quartel geral o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o imóvel de que trata a lei 21118 de 2 de janeiro de 2014 passa a destinar-se ao funcionamento de órgãos e entidades da administração pública municipal. Parágrafo único o imóvel que se refere a este artigo reverterá o patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput. artigo 2 ficam revogados o parágrafo único do artigo primeiro e os artigos segundo terceiro e quarto da lei número 21118 de 2014 artigo 3 esta lei entra em vigor na dada de sua publicação este é o parecer senhor presidente. Agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado. Temos agora o projeto de lei 1139-2019 da ilustre deputada Celise da Viola que institui a política de educação digital nas escolas cidadania digital e da outra supervidência. Relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria o deputado André Quintão e consultamos se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Uma palavra vossa excelência. Proposição exame pretende instituir a política de educação digital nas escolas cidadania digital que visa incentivar cidadania por meio do comportamento adequado responsável e saudável relacionado ao uso da tecnologia nas escolas do sistema estadual de ensino. Para tanto, proposição estabelece objetivos e ações da referida política a qual escolas públicas e privadas de educação básica poderão aderir na forma de regulamento. Em sua justificativa, a autora refere-se a iniciativas legislativas que estão dos norte-americanos como Washington e Utah vêm adotando no sentido de habilitar os estudantes ao novo contexto de vivência da cidadania nos ambientes de comunicação digital. Do ponto de vista jurídico formal, não há óbvio se a tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa concorrente à vista do disposto no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República. Ademais, a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado. Portanto, a propositura por parlamentar é viável. Vale registrar a respeito que o projeto de lei e exame não interfere na organização administrativa do Poder Executivo, tampouco dispõe sobre competência dos seus órgãos. A temática da proposição articula-se com o disposto na Lei 23.197.26 de dezembro de 2018, que institui o Plano Estadual de Educação para o período de 2018 a 2027, notadamente com a meta 7.14 do referido plano. A norma em comento tem a seguinte, redação, elevação da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o índice de desenvolvimento da educação básica. 7.14. Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar a proporção entre o número de computadores e de estudantes nas escolas da rede estadual de educação básica, promovendo-se a utilização pedagógica das tecnologias de informação e comunicação, com a garantia de manutenção periódica dos equipamentos e infraestrutura adequada. Em vista dessas considerações, entendemos que a proposição integra-se às normas vigentes e reforma o papel do sistema escolar nesse contexto de transição para o paradigma de comunicação digital. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 11.39.2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão. Para discutir, a autora do projeto, do deputado Celise Daviol. Eu gostaria de agradecer o deputado André, pelo parecer apresentado e dizer da importância que temos hoje. É inegável o avanço da internet, a necessidade e também a forma que a gente precisa ter formas responsáveis com a ação da cidadania para que os alunos possam utilizar esses meios, os professores possam utilizar de forma responsável e que encaixem realmente na filosofia, nas oportunidades da educação e do ensino. Então, agradeço muito a sensibilidade do relator com relação ao projeto e peço aos colegas que aprovem esse projeto, porque a realidade de hoje, a inclusão digital, a educação digital é fundamental no momento que vivemos e da forma como precisamos encarar a educação hoje. muito obrigada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos continuar em discussão o parecer. Encerro essa discussão. Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Aproveito para parabenizar também a importante matéria trazida pela deputada Cerise da Viola. Projeto de Lei nº 1.152, de 2019, primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe a prática de assédio pessoal a transeuntes com o objetivo de induzí-los à contratação de empréstimos financeiros e aquisição de cartão de crédito. Transeuntes. Deputado, relator, deputado Charles Santos, consulte-se, Vossa Excelência, estabilitada, emitiu o parecer. Sr. Presidente, solicito o prazo regimental. Prazo regimental concedido à Vossa Excelência. Projeto de Lei nº 1.184, de autoria do Coronel Sandro, dispõe sobre a sessão de espaço do Governo do Estado para erguer o monumento estadual de homenagem à música na cidade de Belo Horizonte. Relator e deputado Celise da Viola, com a palavra para emitir o parecer. Na verdade, presidente, nós vamos precisar apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que essa se manifeste sobre a sessão do espaço pretendida. É o nosso requerimento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Srs. deputados de acordo, permaneço como se encontro, aprovado. Projeto de Lei nº 1.210, de 2019, deputado Leonil de Bolsas, dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica no município de Romaria. Relator, deputado, Charles Santos, consulta se a Vossa Excelência está habilitada. Amitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto de Lei nº 1.210, de 2019, em seu artigo 1º, determina a desafetação do trecho da rodovia AMG nº 1.825, compreendido entre o trevo da AMG nº 1.190 e a sede do município de Romaria, com a extensão de 2 quilômetros. O artigo 2º e o seu parágrafo único autorizam o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Romaria, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano-municipal, destinando-se à instalação de via urbana. E o artigo 3º contém cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio estadual, se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do seu artigo 2º. para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma forma de alienação, é imprecedível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no artigo 1º da proposição em análise, seja de forma implícita quando não há referência expressa à desafetação. Ademais, é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público. Cuida-se, aliás, de princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, preponderam o que é conveniente para a coletividade. Dessa forma, o projeto em exame, ao destinar o trecho a servir como via pública municipal, possibilitará a administração local realizar obras para a sua conservação e manutenção, ainda ao encontro do interesse dos munícipes. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1210 de 2019 na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Srs. deputados e deputadas de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. chamaremos agora o projeto 1311-2019 de autoria do deputado Arles Santiago, que autoriza o poder executivo a aduar o município de Montalvânio e o imóvel que especifica. Relator, deputado Charles Santos, consulta estabilitar e mentir o parecer. Apresentando o requerimento, senhor presidente. Perfeitamente, com a palavra. Senhor presidente, estou baixando em diligência para que a proposição seja encaminhada, um, à Prefeitura Municipal de Montalvânia, para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Dois, à Secretaria de Estado e Governo, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbice, à transferência de domínio pleiteada. Muito obrigado. Vamos colocar em votação o requerimento de diligência proposta pelo relator. Senhor deputado deputado de acordo, permanece como se encontra aprovado. Projeto de lei 1321-2019, de autoria do deputado Arles Santiago, autoriza o poder executivo do ar ao município de Rio Pardo, de Minas, o imóvel que especifica. Relator, deputado Bruno Engel, com a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, vamos ter que apresentar um requerimento? O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 1321-2019 requer a vossa silência nos termos 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que nos envie cópia de inteiro teor do registro de imóvel, à Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas para que declare sua aquicência ao negócio jurídico e pretende efetivar, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se algum óbvio se transferir de domínio pleiteada à Secretaria de Estado e de Governo para que se manifeste sobre a matéria. Esclarecemos que o imóvel que se pretende é alienário de propriedade do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram aprovado. Vem agora o projeto 1329-2019 da deputada Ione Pinheiro autoriza o poder executivo do ar ao município de Jabuticatubas o imóvel que especifica relator deputado Bruno Eng com a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, vamos fazer novamente o requerimento. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1329-2019 requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja proposição encaminhada à autora para que nos envie cópia de inteiro teor do registro imóvel à Secretaria de Estado e de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteado. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras, senhora, senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. projeto de lei 1333, o deputado Gustavo Valadares que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sabará imóvel que especifica. Sou relator da matéria. Estou baixando em diligência também através de requerimento para que a Prefeitura Municipal de Sabará declare quanto ao interesse da doação à hora pretendida que seja encaminhado ao autor para que envie o inteiro teor cópia do registro do imóvel objeto e do descritivo na área mencionada que seja comunicado à Secretaria de Governo para que tenha alguma manifestação quanto à efetiva doação do imóvel. Assim sendo, este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o requerimento, permaneça como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 1344-2019 que autoria o deputado Agostinho Patus, presidente dessa Casa e deputado Sargento Rodrigues aqui presente conosco. Dispõe sobre a responsabilidade das autoridades estaduais pelo exercício regular do poder regulamentar. Sou autor da matéria. Em primeiro lugar, antes de manifestar, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues, deputado nosso presidente, pela importância desse projeto. Com toda sinceridade, também como profissional do direito, quando eu pude receber essa proposição assinada por Vossa Excelência, eu manifestei com grande interesse pela transparência, exercendo, assim, o dever legal do direito, particularmente com essa norma, teremos a garantia do exercício, da garantia do direito e da responsabilidade do Estado. Então, quero manifestar a nossa satisfação e passo à seguinte manifestação. A proposição e análise pretende qualificar a emissão de atos normativos intralegais em desacordo com a autorização concedida pela Constituição de Estado ou pela legislação estadual em vigor como ato de improbidade administrativa. Além disso, a proposição determina que a cópia do projeto de resolução apresentada para assustar atos normativos dessa natureza seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais que avalia o cabimento de ação civil pública pela prática em tese de ato de improbidade administrativa na forma da legislação de regência atualmente a Lei Federal 8.429 de 2 de junho de 92 a ser proposta contra a autoridade que expediu o ato. Em nosso entendimento a matéria insere-se na competência legislativa suplementar ortogada ao Estado pelo artigo 25 parágrafo 1 da Constituição Federal Pois não versa sobre o tema cuja competência seja da União ou do Município Além disso não vislumbramos vício de iniciativa em sua apresentação porque o tema que a proposição visa disciplinar não se enquadra naqueles previstos numa das alíneas do artigo 66.3 da Constituição do Estado Por fim é oportuno ressaltar que o projeto em análise busca integrar ordenamento jurídico estadual com norma que objetiva de dar concretude ao princípio da legalidade ao considerar como ato improbo nos termos da legislação federal de regência a expedição de ato normativo infralegal que não se contenha nos limites materiais intrínsecos que a Constituição Federal e a Constituição do Estado lhes impõem no rigor do ordenamento jurídico nacional atualmente em vigor no rigor de ordenamento jurídico nacional atualmente em vigor a conduta prevista no artigo primeiro da proposição ao artigo 11 capítulo inciso 2 da lei federal 8.429 de 92 assim redigido artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições notadamente 2 praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência em face em face disposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto 1344 este é o nosso parecer salvo o melhor juízo com a palavra para discutir o ilustre deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu parabenizo pelo parecer parabenizo também os autores da proposição pela busca de uma administração pública mais responsável mais ciente de suas limitações e entendo tudo isso como muito importante para o nosso estado faço uma ponderação apenas quanto ao alcance do que se está sendo proposto aqui porque na medida em que a legislação estadual ela passa a considerar determinado ato específico tipificando um ato específico como sendo improbidade administrativa ela faz incidir as penalidades previstas na constituição da república artigo 37 parágrafo 4º que estabelece que a improbidade administrativa implica suspensão de direitos políticos perda de função pública indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário essa suspensão de direitos políticos senhor presidente ela me parece algo que a gente deve analisar a luz do que dispõe o artigo 15 da constituição da república que veda a cassação de direitos políticos exceto em casos e aí cita alguns casos um deles a improbidade administrativa e quais seriam esses direitos políticos notadamente quando observamos no artigo 14 da constituição direito de votar e ser votado basicamente seria isso então me parece que no momento em que a legislação estadual considera determinado ato como sendo improbidade administrativa fazendo com que sobre eles incidam penas que levam a impossibilidade de votar e ser votado ela adentra a matéria própria de direito eleitoral que é a competência privativa da união é certamente algo que a gente deve ponderar aqui se está dentro de fato dos limites do artigo 25 parágrafo 1º da constituição ou se a gente aqui em algum momento adentrou na limitação do artigo 22 inciso 1 eu estava muito convicto desse posicionamento antes de ouvir a ponderação do artigo 25 parágrafo 1º feito por vossa excelência preciso aprofundar na análise da matéria a razão pela qual senhor presidente eu peço vista presidente vista concedida a vossa excelência com a palavra ao autor do projeto deputado sargento Rodrigues presidente eu queria primeiro agradecer a vossa excelência e de alertar aos colegas deputados que compõem essa tão ilustre comissão que talvez esse projeto seja um dos projetos mais importantes que tramita dentro do parlamento hoje e por qual motivo deputada Celise Laviola há 21 anos eu venho acompanhando as reiteradas vezes em que secretários coronéis diretores superintendentes de órgãos presidentes de autarquia as mais diversas autoridades que compõem o poder executivo exorbitarem o poder da delegação legislativa legislador genuíno somos nós somos nós ao parlamento então essa proposta eu queria aqui deputado Dalmo agradecer vossa excelência pelo brilhante parecer e ao mesmo tempo cumprimentar o doutor Eustáquio nosso consultor em nome dele cumprimentar toda a consultoria desta casa e dizer que nos assessorou muito bem por que que eu digo deputada Celise que talvez esse projeto seja o projeto mais importante que tramite nessa casa neste ano porque nós estamos cansados de ver secretários de estado superintendentes coronéis da polícia militar do bombeiro militar editar memorando restringindo suprimindo impondo o dever que nós não o delegamos para isso é como se o cidadão é como se o administrador público virasse legislador sem passar pelo crivo do voto e aí deputado Dalmo numa num pequeno exercício de memória eu fiz aqui algumas anotações anotações aqui que eu fiz que rapidamente eu destaco o artigo 5º inciso 2 da Constituição da República que diz o seguinte ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei e quando o legislador constituinte inseriu esse dispositivo na Constituição da República a cláusula pétrea ele disse lei é norma geral e abstrata votada para o parlamento ele não disse um memorando uma portaria uma resolução ou quejandos como diz o grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello bom eu estou falando do artigo 5º das clausas pétreas mas o artigo 37 diz que a administração pública também somente fará ou deixará de fazer se a lei assim o determina lei novamente o constituinte disse lei o dispositivo no artigo 84 inciso 4 da Constituição da República diz que o decreto é para fiel cumprimento de lei e aí por simetria aplica-se ao Presidente da República aos governadores e aos prefeitos que são capazes de editar decretos para fiel cumprimento da lei mas aí nós temos uma legislação aqui no Estado que trata do processo administrativo disciplinar no seu artigo 5º a lei 14.184 de 2002 diz o seguinte somente a lei poderá impor dever e prescrever sanção o que nós assistimos deputada Celise é uma festa é uma balbúrdia é assim é um escárnio em relação ao Parlamento um escárnio porque o cidadão está lá na mesa dele e ele é superintendente de um órgão ambiental aí de repente na cabeça dele ele fala o seguinte olha eu vou eu vou legislar e aí deputado Charles Santos deputado Zé Reis será que o ato que ele enclausurado lá dentro do gabinete dele passou na CCJ? não não passa pela CCJ passou pela comissão de administração pública fiscalização financeira orçamentária passou aqui pelo pedido de vista do deputado Guilherme da Cunha não não passa é o ato solitário e o que eu já encontrei e vou dar um exemplo de uma parte da administração pública que eu dediquei um capítulo da minha monografia chamando eles de coronéis legisladores são campeões em editar memorandos alterando e muito indo muito além da delegação que nós aprovamos aqui muito além agora mesmo eu tive que convocar uma audiência pública deputada onde o coronel da 17ª RPM agora o ato de 25 de novembro ele escreveu a porta fechada no seu gabinete que todos os policiais militares sob o seu comando dentro da 17ª RPM teria que pedir autorização para sair do município ao seu chefe imediato mesmo de folga e descanso ou seja a cláusula Petra e do direito de ir e vir para eles e nada se vossas excelências percorrerem a secretaria de meio ambiente como que gostam de legislar agora mesmo o presidente está estampado o presidente assina o projeto junto comigo com a resolução da secretaria de saúde nós aprovamos aqui duas propostas de emenda constitucional tratando do que é emenda impositiva me vem lá o secretário e o assessor não sei se ele quer puxar saco demais da conta eu não sei o que ele quer fazer se ele quer ser promovido e aí inventam a resolução o secretário vai lá assinar deputado down são useiros e vezeiros o que eu estou dizendo aqui não é brincadeira e aí você fala assim mas para que eu fui às urnas puxa vida disputar um mandato a tanto trabalho tanto trabalho e você chega o cidadão está legislando lá dentro do gabinete dele sozinho lá não tem CCJ fiscalização APU comissão de segurança lá não tem nada aí o projeto vai em plenário primeiro turno o deputado emenda ele volta de novo para a comissão para receber parecer sobre aquela emenda aí volta aí volta o plenário aí vem lá e obstrui não eu não concordo não tem crivo não tem peneira não tem nada olha senhores e senhora colega deputada esse projeto se não e não é porque eu sou autor não o primeiro signatário é o presidente tem 21 anos que eu venho batendo a tecla nessa casa 21 anos observando como então não há outro caminho deputado Dalmo porque se a gente for na teoria de Miguel Reale Júnior da chamada norma penal em branco sem punição é só a lei para onde acabou não serve nós temos que caminhar na teoria de Kelsen você tem que ter a norma e se descobrir você tem que ter uma punição porque sem a punição não aqui no Brasil não serve dizer para o legislador que ele não pode fazer já tem um punhado de dispositivo a cláusula Petra somente a lei somente a lei poderá impor dever prescrever sanção mas não adianta tem que haver uma punição deputado Dalmo explícita bem amarrada por isso eu quero cumprimentar a vossa excelência pelo brilhante parecer e dizer aos colegas deputados vou insistir talvez seja o projeto mais importante que nós votaremos esse ano se Deus assim o permitir aqui em plenário em primeiro e segundo turno porque ele valoriza a caneta o trabalho e tudo aquilo que o parlamentar faz para alcançar o mandato parlamentar e dizer agora eu sou legislador porque não é fácil ser legislador nós temos que percorrer um caminho muito árduo muito árduo e os nossos próprios projetos tem que passar pelo filtro uma peneira e percorrer o longo caminho até virar lei eu disse aqui mais cedo naquele projeto deputado Dalmo o 386 que o deputado Bruno deu o parecer porque eu era o deputado um dos deputados mais eu diria contundente na oposição ao PT eles simplesmente vetaram esqueceram o sentimento republicano e para que que o projeto depois de percorrer todo o caminho com um argumento estapafúrgico um argumento completamente longe daquilo que estava então só queria alertar deputado Asselize deputado Bruno Engler deputado Guilherme da Cunha deputado Zé Reis deputado Charles Santos talvez esse seja o projeto mais importante e que valoriza o trabalho de cada deputado e deputada nessa casa em face do que ele traz em termos de reforçar o controle os chamados freios e contrapesos que nós exercemos em relação ao poder executivo obrigado presidente muito obrigado vossa excelência vista ao projeto ao deputado Guilherme da Cunha passaremos ao projeto número 36 2019 de autoria do deputado João Reis que dispõe sobre a instalação de câmaras monitoramento em asilos públicos relator dos deputados Zé Reis que em reunião anterior ficou adiada a discussão do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um em virtude da proposição ter sido baixado em diligência autor a requerimento do deputado Guilherme da Cunha assim sendo continua em discussão o parecer me encerra essa discussão é o 36 senhor presidente eu iria apresentar um novo parecer senhor presidente retirando o parecer anterior a palavra vossa excelência projeto de lei número 36 de 2019 de autoria do deputado João Leite o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento em asilos públicos e particulares no âmbito do estado de minas gerais o projeto em exame prevê que os asilos públicos e particulares deverão contar com câmeras de vídeo que possibilitam seu monitoramento interno em tempo real através de rede mundial de computadores prevê que a inobservância do disposto da lei acarretará ao infrator a aplicação de multa graduada de acordo com a gravidade do ato ou omissão de que seja vítima ou idoso dispõe ainda que os valores arrecadados serão revertidos ao conselho estadual do idoso quando a ocorrência atingir idosos internados de acordo com o autor da proposta a utilização do sistema de monitoramento tem o objetivo de coibir a violência contra idosos e vai possibilitar aos empresários e aos responsáveis por eles o acompanhamento dos familiares é importante dizer que nosso ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento das chamadas e por suficientes dentro deles os idosos o artigo 230 da carta maior prescreve que o estado em ação conjunta com a família e a sociedade tem o dever de ampará-los nesse dispositivo a palavra estado abrange os quatro entes da federação a união o distrito federal e os estados membros e os municípios trata-se portanto de competência comum aos entes políticos nacionais por sua vez a constituição mineira no artigo 225 prescreve como dever do estado e promoção a promoção de condição que assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos no dispositivo subsequente dispõe sobre a instituição do conselho estadual do idoso criado no estado pela lei 13.176 de 99 antes foi editada a lei estadual de 12.666 de 97 que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências ressaltamos que a obrigação que se pretende instituir é dirigida ao estado principal responsável pela proteção do idoso e as instituições de longa permanência para os idosos de natureza privada a lei 12.666 de 97 prevê que o dirigente de tais instituições responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso sem prejuízo das ações administrativas assim o projeto em tela permite a criação de um importante instrumento para proibir referidos atos bem como para aprimorar fiscalização e eventual apuração de responsabilidade pelo poder público cumpre ressaltar que tramita em outras assembleias projetos com os mesmos objetivos de propostas em exame a exemplo de Santa Catarina o PL 1.274 de 2019 e São Paulo o PL 601 de 2018 além disso o estado do Rio de Janeiro editou o lei 8.136 de 28 de outubro de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de sistema de segurança baseado no dispositivo de monitoramento por meio de câmeras de vídeo e áudios em instituições de longa permanência para idosos ILPIs no âmbito do estado desta forma a medida em análise cria mecanismo para a efetivação dos direitos de garantias dos idosos bem como dos princípios da política estadual no amparo ao idoso que visa entre outras coisas a deveza do direito da vida a garantia a sua dignidade e do bem estar no entanto entendemos que a privacidade dos idosos também deve ser as guardadas neste ponto entendemos que o projeto de lei número 557 de 2019 anexado ao presente projeto traz no bojo do seu artigo segundo essa preocupação em vista disso e também de sugestão de emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha inserimos disposição remetendo a regulamento a definição sobre alguns aspectos como o número de câmeras de vídeo a ser instalado e a localização dos dispositivos ademais propomos um parágrafo estabelecendo que os usuários das instituições serão informados por meio de placas ou cartazes sobre a existência de sistema de vídeo de monitoramento entendemos ainda que a aplicação da sanção de multa no caso de descumprimento não deverá ser graduada de acordo com a gravidade do ato ou omissão conforme prevê o prático segundo do projeto ao nosso ver o descumprimento da obrigação que se pretende instituir por si só já deve dar causa a aplicação de multa por isso também incorporamos as disposições sobre multa do projeto anexado também entendemos ser razoável a concessão do prazo para a implantação das medidas contidas no projeto conforme o artigo quinto do PL 557 de 2019 em razão da necessidade das alterações citadas e adequações relativas à técnica legislativa apresentamos substitutivo número um ao final que desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 36 de 2019 na forma do substitutivo número um a seguir e exigido substitutivo número um dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento em instituições de longa permanência para idosos no estado de minas gerais a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro as instituições de longa permanência para idosos públicos ou particulares deverão contar com câmeras de vídeo que possibilitam monitoramento do interno em tempo real por meio de internet parágrafo primeiro os usuários das instituições descritas no CAPT serão informados sobre a existência de sistema de vídeo monitoramento por meio de placas ou cartazes parágrafo segundo o número de câmeras de vídeo a ser instalado em cada estabelecimento a localização dos dispositivos o prazo de armazenamento dos registros em vídeo e os formatos de disponibilização dos arquivos em rede mundial de computadores será definido em regulamento para artigo segundo o descumprimento dos dispositivos dessa lei sem prejuízo de outras sanções cabíveis sujeitará o infrator às penas de 1 advertência com notificação dos responsáveis para regularização do descumprimento no prazo de 60 dias contado das notificações 2 multa multa no valor de 300 a 1.500 unidades fiscais do estado de minas gerais graduado nos termos do regulamento parágrafo primeiro no caso de reincidência a multa prevista do inciso 2 do caput será aplicado em dobro parágrafo segundo os valores arrecadados com aplicação da multa prevista do inciso 2 de caput serão revestidos ao fundo estadual de direitos do idoso artigo terceiro esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer para discutir o deputado guilherme da cunha senhor presidente eu gostaria apenas de agradecer ao excelentíssimo senhor relator por toda a compreensão e a abertura ao diálogo diante das dúvidas e questionamentos por mim apresentados inicialmente e parabenizá-lo pelo trabalho intenso que ele colocou nesse projeto em vista de aprimorar o texto em vistas de buscar uma solução criativa para que tão importante disposição não acabasse por seu turno violando direitos dos próprios idosos que passarem a ser objeto de monitoramento parabenizo o autor pelo excelente trabalho agradeço a abertura e manifesto minha total concordância com o substitutivo muito bem de antes posto vamos colocar em votação o parecer senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 1146 2015 de autoria o deputado Roberto Andrade dispõe sobre a proibição da venda da oferta do fornecimento da entrega de bebida energética aos menores de 18 anos relator da matéria deputado do Zé Reis consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecido senhor presidente baixarei o projeto de lei supra em diligência a fim de requerer a vossa excelência nos termos de engendimento interno para que a produção seja encamanhada à Secretaria de Estado de Saúde para informar esta casa se as substâncias que compõem as bebidas conhecidas como energéticos apresentam efeitos nocivos ou tóxicos ou ainda potencial de indução a vício que implica risco à saúde aos menores de 18 anos é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontro agora o projeto de lei 1823 2015 do deputado Neilano Pimenta institui mecanismo para ampliação de oferta ao ensino profissional e tecnológico relator deputado Zé Reis consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecido também senhor presidente bacharei em diligência a fim de que seja encaminhada a proposição supra a secretaria de estado de educação para que informe a esta casa sobre a viabilidade técnica e financeira das medidas previstas no citado do projeto bem como o projeto a este anexado vamos colocar em votação o requerimento de diligência senhora deputada deputada de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado agora o projeto 2463 de 2015 deputado cristiano silveira veda a concessão de crédito por parte de banco oficial a empresas condenadas por uso de mão de obra em situação análoga à escravidão relator deputado Zé Reis consulta se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei número 2463 de 2015 que dispõe sobre a concessão de crédito ao banco oficial integrante ao sistema financeiro estadual para a empresa que esteja inscrita no cadastro de empregadores que utiliza a mão de obra em condição degradante o análogo à escravidão onde o mesmo é de autoria do deputado Cristiano Silveira primeiramente ressaltamos que a escravidão na atualidade significa variedade maior de violação dos direitos humanos e é severamente combatida pelos direitos internacionais com efeito a OIT está formalmente engajada na abolição do trabalho forçado desde 1930 de acordo com a adoção das convenções sobre o trabalho forçado número 29 suplementada em 57 pela convenção sobre a abolição do trabalho forçado número 105 o nosso código penal estabelece em seu artigo 149 um tipo penal amplo que consiste em reduzir alguém a condição análogo a de escravo quer submetendo a trabalhos forçados ou jornadas exaltivas quer sujeitando a condição degradante de trabalho quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto é importante destacar ainda o plano nacional para a erradicação do trabalho escravo que atende as determinações do plano nacional de direitos humanos expressa uma política pública permanente de repressão ao trabalho escravo contudo ao se proceder a análise do projeto dos limites de competências desta comissão é forçoso reconhecer que ele viole a competência privativa da união para legislar sobre a matéria a constituição da república em seu artigo 22 inciso 7 estabelece que compete privativamente a união legislar sobre a política de crédito câmbio seguro e transferência de valores ademais ressaltamos que a concessão de empréstimos sujeita-se às normas gerais aplicáveis às atividades bancárias bem como a atividade reguladora e fiscalizadora do banco central sendo assim com relação a uma vedação de concessão de empréstimos por bancos estaduais entendemos que a proposição não merece prosperar por outro lado ressaltamos que financiamentos subsidiados pelo estado e concedidos por meio de agentes financeiros são viabilizados por fundos estaduais criados para este fim neste ponto observamos que a matéria se insere no domínio de competência legislativista dual consoante ao previsto no inciso 1 artigo 24 da constituição da república que estabelece competência concorrente para legislar sobre o direito financeiro a lei complementar 91 de 2006 prevê que a lei de instituição do fundo estabelecerá a forma de operação incluindo os requisitos para concessão de financiamento ou liberação de recursos é possível incluir nas leis de instituição de fundos com a função de funcionamento normas nos moldes pretendidos pelo projeto diante disso concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 2463 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentada substitutivo número 1 altera as leis 11.396 de 6 de janeiro de 94 lei número 11 744 de 16 de janeiro de 95 lei 15.686 de 20 de junho de 2005 lei 15.910 de 1 de 21 de dezembro de 2005 lei 20.313 de 20 de julho de 2012 e lei 22.606 de 20 de julho de 2017 assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica crescido ao artigo segundo da lei 11.396 de 6 de janeiro de 94 o seguinte parágrafo único parágrafo único não poderão ser beneficiados beneficiários de recursos do fundese empresas incluídas em cadastro oficial de empregados que tenham submetido a trabalhadores a condição análogos a de escravo artigo segundo fica crescido ao artigo terceiro da lei 11.744 de 16 de janeiro de 95 o seguinte parágrafo único parágrafo único não poderão ser beneficiários de recursos do funder RUR pessoas físicas ou jurídicas incluídas no cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição análogos a de escravo artigo terceiro fica acrescentado ao artigo terceiro da lei 15.686 de 20 de julho de 2005 o seguinte parágrafo único parágrafo único não poderão ser beneficiadas de recursos do FASTUR pessoas jurídicas incluídas no cadastro oficial de empregados que tenham submetido trabalhadores a condição análogos a de escravo artigo 4 fica acrescentado ao artigo 4º da lei 15.910 de 21 de dezembro de 2005 o seguinte parágrafo segundo passando o seu parágrafo único vigorar com o parágrafo primeiro parágrafo segundo não poderão ser beneficiados os recursos do FIDRO pessoas físicas ou jurídicas incluídas no cadastro oficial de empregados que tenham submetido trabalhadores a condição análogos a de escravo artigo 5º fica acrescentado ao parágrafo 4º a lei 20.313 de 27 de julho de 2012 o seguinte parágrafo único parágrafo único não poderão ser beneficiados de recursos do FECAFÉ pessoas físicas ou jurídicas incluídas no cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condição análogos a de escravo artigo 56 fica acrescentado o artigo 3º da lei 22.606 de 20 de julho de 2017 o seguinte parágrafo único parágrafo único não poderão ser beneficiados de recursos do MG Invest pessoas físicas ou jurídicas incluídas no cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogos de escravo artigo 7º esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 5.211 de 2018 primeiro turno da nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária tributária do estado de autoria do deputado antônio carlos arantes como relator deputado de zé riz de zé riz consulte se vossa excelência está habilitado habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência agradeço projeto de lei número 5.211 de 2018 de autoria do deputado antônio carlos arantes o projeto o projeto por sua vez pretende autorizar o poder executivo na forma no prazo e nas suas condições previstas em regulamento a reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com laje pré-moldada tijolos cerâmicos blocos de concreto tijoleiras peças oucas para tetos e pavimentos de cerâmica taipas vistas complemento de tijoleiras de cerâmica manilhas e conexões cerâmicas telhas areia brita e painéis de concretos envelopados com o emprego de rejeito de minério de ferro segundo o autor o estado de minas gerais é o principal estado minerador do país destaca-se na produção de ferro ouro zinco nióbio fosfato cálcio gemas alumínio níquel manganês granito e água mineral e é o único produtor nacional de grafita de chumbo no extrato desses minerais são gerados resíduos sólidos de extração estéreo e resíduos de beneficiamento de minério rejeitos com o desenvolvimento tecnológico do setor tem-se conseguido explorar substâncias de cada vez com mais baixo teor mineral o que vem resultando no aumento de geração de rejeitos com cada vez menor granulometria 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 no país os rejeitos são dispostos principalmente a embarragens e diques de contenção que se não controlados adequadamente poderão representar riscos à integridade ao meio ambiente e ao homem assim o objetivo da proposição apresentada seria incentivar e fortalecer essas iniciativas e com isso fomentar seu desenvolvimento tecnológico o que ao longo prazo deve contribuir para a redução do passivo ambiental relacionado aos rejeitos da atividade minerária no estado de minas gerais destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre a união estados e distrito federal houve diligência junto à secretaria de estado de fazenda que respondeu por meio de nota técnica número 12 encaminhada pelo ofício número 2705 no referido documento a secretaria manifestou-se favoravelmente à proposição sobre as seguintes justificativas a isenção deve ser vinculada por lei específica benefícios de ICMS deve ser concedidos mediante convênio ao conselho nacional de política fazendária confas e nos termos ratificados pelo estado em cumprimento ao dispositivo da lei complementar número 160 2017 e no convênio ICMS número 190 de 2017 também o parágrafo 20 do artigo 12 da lei número 6.763 de 75 foi objeto de depósito perante o confas nos termos do item 42 anexo 1 do decreto número 47.394 de 2018 o escopo da proposição além de contribuir para a conservação do meio ambiente também tem o potencial de catalisar a geração de emprego e renda a partir do reuso reciclagem e destinação dos rejeitos e estéreis que atualmente tem sido fator de grande risco a toda população considerando o elevado número de barragens existentes no estado a secretaria destacou ainda que o aproveitamento econômico dos rejeitos estéreis e é ainda muito incipiente razão pela qual o estado teria apenas uma expectativa de receita de forma a não configurar renúncia de receita nos moldes traçados pela lei de responsabilidade fiscal lei complementar número 101 de 2000 a secretaria seguiu ainda uma sugeriu ainda uma proposta de substitutivo que acatamos ao final deste parecer a qual consigna que a autorização ora vinculada somente surtirá efeitos após a celebração do respectivo convênio com o FAS desde diante disso concluímos pela juridicidade constitucionalidade de legalidade ao progresso de lei número 5.218 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais a assembleia do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado o artigo décimo segundo a lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 na seguinte parágrafo 20b parágrafo 20b fica o poder executivo autorizado na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificados pelo estado nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 75 a reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com obras de cimento ou de concreto classificada na posição 68.10 da NBM barra SH em que haja um emprego de rejeito ou estéreo de minério para cônico autorização de redução prevista no caput também se aplica a operação de saída de rejeito ou estéreo de minério para o emprego com insumo de produção de obras de cimento ou de concreto classificada na posição 68.10 da NBM barra SH esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer encerra essa discussão em votação ou parecer senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 940 da deputada Rosângela Reis que autoriza o poder executivo do ar município de Itaiomi o imóvel que especifica vossa excelência como relator transfiro a manifestação a palavra vossa excelência baixarei em dirigência senhor presidente fazendo a faculdade do interno a fim de que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado e ao município também de Itaiomi para que o primeiro se manifeste essa casa sobre a situação efetiva do imóvel ser algo óbvio a sua transferência e da mesma forma ao município para que estar de acordo com a doação pretendida muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência senhoras e senhores deputados e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado passaremos passaremos agora segunda segunda parte discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário vem a mesa requerimento da deputada Cirila Viola requerendo que seja retirado de pauta todos os projetos de lei da segunda fase desta nossa reunião vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado quero manifestar alguma senhora senhoras e deputados manifestação de algum requerimento a ser feito e proposto nesta oportunidade com a palavra deputada Celise da Viola eu gostaria de apresentar presidente um requerimento de autoria minha e também do ilus presidente dessa comissão onde a deputada e o deputado que o subscrevem vem requerer seja realizada a audiência de convidados na forma do artigo 125A do regimento interno para debater a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 23 da lei 21.710 de 30 de 6 de 2015 proferida nos autos da ação de inconstitucionalidade número 1 000017 003425 dígito 0 barra 004 em 13 de 11 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela deputada Celise da Viola senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram assim sendo mais um requerimento também é justificar na hora da leitura eu esqueci de falar o requerimento é de minha autoria do deputado Dalme do deputado Guilherme da Cunha perfeitamente vamos colocar em votação já está votado mas fica aqui a manifestação de vossa excelência assim sendo essa presidência gostaria de agradecer honrosa a participação dos senhores deputados deputada os nossos assessores consultores e todas as pessoas que aqui passaram Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença convoco os senhores parlamentares para a próxima reunião a ser convocada levanta-se a reunião boa tarde a todos e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado